Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente vai testar aqui um método arriscado de exposição. A minha tarefa hoje e amanhã é apresentar e a tarefa do Marcelo é atrapalhar. Eu considero que quanto mais ele atrapalhar, mais ele me dá a chance de ter a revanche nas duas aulas seguintes, porque a situação inverte. De todo modo, a gente, vamos ver, a gente achou que ficaria uma coisa meio escolar, fazer aquela coisa de jogral, enfim, eu falo e ele fala, e às vezes meia frase eu falo e ele completa, assim se produz ele, o mais valor, ficaria uma coisa meio patética. Então, a gente buscou esse método, vamos ver se funciona ou não. Mas, pois bem, o curso tem um tema que se expressa diretamente no seu título, o livro 1 e a crítica da economia política. Tem uma suposta piadinha no título, porque o livro 1 tem, cada um dos três livros do Capital tem um título próprio. No caso do livro 1, processo de produção do Capital. Mas a gente está falando do processo de produção do Capital, portanto, da obra. O curso tem essa orientação e é o que a gente vai tentar construir a partir de hoje. Nessa primeira aula, coube a mim tratar mais propriamente do processo de produção em si. Isso é da história da obra e de alguns fundamentos que nos parecem importantes para estabelecer uma linha de leitura adequada do conteúdo, não só do livro 1, mas do livro 1, tendo em perspectiva a leitura da obra como um todo. A primeira aula desse minicurso tem basicamente dois objetivos. Primeiro, a gente pretende aqui apresentar a história da obra. Isso é a história do livro 1 do Capital e, como o livro 1 seria somente o primeiro passo da construção de uma obra em três volumes ou quatro volumes, conforme o plano de obra que se considere, a ideia é traçar, estabelecer o nexo entre as duas coisas. Mas a concentração é, evidentemente, da atenção e do argumento no livro 1 do Capital, é que, por uma razão muito simples, a gente vai ter 150 anos desse livro sendo completado no ano que vem e o NIEP já está começando a se preparar para a celebração do próximo ano. Em segundo lugar, o segundo objetivo é defender uma chave de leitura da obra para facilitar a exposição do conteúdo das obras seguintes. Eu não vou poder fazer uma coisa muito extensa, evidentemente, no que diz respeito a essa temática em particular, mas eu queria dizer que o grosso da aula vai nela. O segundo objetivo domina a aula, até porque reconstruir a história longa e dramática da construção do Capital precisaria de um... Enfim, agora mesmo a gente teve um crescente interesse na vida pessoal de Marx e a vida dele, evidentemente, se demonstra para qualquer um absolutamente interessante. Enfim, eu precisaria falar de desafio para reconstruir minimamente os acontecimentos que conduziram até a produção dessa obra-prima que é o Capital. Portanto, a minha exposição se concentra na questão dos fundamentos, mas eu começo pela história do livro 1, numa espécie de primeira parte da aula. Bom, é muito difícil dizer exatamente quando Marx começou a escrever o Capital. Se a gente tomou por referência os primeiros estudos por economia política e os primeiros escritos de Marx sobre o tema, não tem dúvida de que o início da preparação da obra ocorreu entre os anos de 1843 e 1844. Esse é um período da vida de Marx relativamente bem conhecido, mas, de todo modo, eu vou recordá-lo aqui. 1943 é um ano absolutamente agitado da vida de Marx, por uma razão muito simples. é o ano em que ele se torna noivo e o ano em que ele casa, efetivamente, aliás, ele já está noivo há bastante tempo, se casa em 1843, e é o ano em que ele assume o primeiro projeto editorial da sua vida, a Gazeta Renana. Ele é virei de toda a Gazeta Renana, aliás, por conta do adiantamento de grana com essa posição, ele decide se casar com a Gene. Mas, já de início, há um indício do que viria a ser a história desse casamento. O jornal é fechado logo depois, pelo rei da Prússia, numa primeira, dentre muitas, perseguições que Marx sofreu ao longo da vida. E Marx, vendo que o cerco estava se fechando na sua terra natal, decide assumir, aceitar um convite para atuar como co-editor num projeto editorial de exilados alemães da França, em Paris, portanto. Esse projeto editorial é bem conhecido, os anais franco-alemães, e é ele, exatamente, que conduz Marx pela primeira vez para fora, para morar, efetivamente, fora da Alemanha. Bom, como projeto editorial, os anais são um fracasso, ok? O segundo fracasso, logo, um ano, dois fracassos. Os anais só têm um número lançado, mas cá entre nós, esse número é espetacular. Se a gente toma o projeto, seria um sucesso extraordinário pelo primeiro número que não se repetiu. O primeiro número tem dois artigos de Marx, até hoje muito debatidos, muito conhecidos, sobre a questão judaica e uma introdução à crítica dos direitos de Hegel, e dois artigos de Engels. Um sobre o Carlyle, que é um escritor e dublê de historiador, escocês, se não me engano, e o segundo artigo, cujo título é Esboços para uma Crítica de Economia Política. Marx já tinha conhecido Engels em 1943 mesmo, e não foi nem um pouco cordial com aquele que viria a ser o seu amigo de muitas décadas a partir daí, até sua morte, na verdade, quatro décadas. O que, no entanto, aproxima Marx de Engels é o artigo de Economia Política que Engels escreve nos anais. Esse artigo impressiona muito Marx e, mais do que isso, revela para Marx a sua profunda ignorância sobre esse tema. Uma ignorância que, vamos dizer assim, é constrangedora para alguém que tinha a intenção de atuar como um crítico social engajado, ou, se a gente inverter a equação, como um agitador político, teoricamente instruído. Eu quero lembrar que, se a gente observa tanto os primeiros textos de Marx sobre o tema quanto os primeiros textos de Engels sobre o tema e a correspondência dos autores mais ou menos nessa época, a gente já percebe que essa ignorância é constrangedora também, porque tanto Marx quanto Engels intuíam, vamos dizer assim, está na moda agora aqui no Brasil, a convicção, sem provas, de que a dinâmica histórica da nossa época estava profundamente ligada às contradições econômicas baseadas, às contradições de uma economia baseada no trato mercantil, na troca de mercadorias. O fato que nos importa agora, se tratando de história, é que Engels, enfim, o artigo de Engels abre as portas daquela fechada figura, então, que era Marx, e em agosto de 1944, portanto, um ano depois, não apenas Engels é recebido, vamos dizer assim, muito cordialmente por Marx, mas aceita, Engels propõe e Marx aceita desenvolver um projeto que também era um projeto de Engels, isso é, escrever uma obra sobre economia política. A primeira ideia de Marx era escrever um livro que se chamaria Crítica de Política e Economia Nacional, e Economia Nacional nada mais é do que o nome que se dava a economia política na Alemanha à época. Portanto, a gente pode tomar, vamos dizer assim, como o primeiro título do primeiro projeto de Marx, a crítica da economia política e da política, algo desse tipo. Pois bem, já em outubro de 1944, na primeira correspondência entre Marx e Engels, Engels já faz uma primeira pressãozinha sobre Marx para que ele publique o Capital, ou o que é que seja, essa obra sobre crítica de economia política. Vejam, a gente está falando de outubro de 1944. Engels é esse bonitão aí da foto, e diz ele lá, assegure-se de que o material que reuniu seja em breve apresentado ao mundo. É um momento de agitação, Deus bem o sabe. Janeiro de 1945, Engels já faz uma cobrança veemente a Marx. É possível ler essas letras? Tudo bem? Procure terminar o livro de economia política, mesmo que haja nele muita coisa que não o satisfaça. Não importa. As mentes encontram-se amadurecidas e devemos malhar o ferro ainda quente. Por isso, tente finalizá-lo antes de abril. Faça como eu. Imponha-se uma data na qual definitivamente o terá encerrado. E tenha certeza de que será publicado sem demora. Pois bem, a gente pode dizer que, de certa forma, Marx atendeu o pedido de Engels, porque o volume 1 do Capital foi entregue para o editor no mês de abril. O problema é que foi no mês de abril, 22 anos depois. Enfim, em 1867. Nesse intervalo de mais de 22 anos, Marx trabalhou de maneira esporádica, homeopática no livro. Período de trabalho muito intenso, entremeados por períodos em que o projeto era abandonado. É fácil explicar por quê. Nasceram sete filhos, dos quais sobreviveram só três, as três meninas. Marx lutou contra a miséria, isso é uma coisa conhecida. Enfrentou três exílios forçados, se engajou numa série de associações subversivas, pretensas ou efetivamente revolucionárias. Perdeu tempo com uma série de pendengas e discussões absolutamente inúteis. Adoeceu gravemente por diversas vezes. Estudou temas diversos, às vezes de maneira diletante, às vezes não, mas esses estudos iam desde, sei lá, matemática até o idioma russo. Leu Camões, por exemplo, em português. Enfim, entre a primeira cobrança de Engels e a publicação do livro, pelo menos o lançamento do livro, a vida de Marx foi, está longe de ter sido uma vida tediosa, foi muito agitada, na verdade. Pois bem, agora, como eu disse, a gente pode identificar alguns momentos de concentração na preparação do livro, que seriam basicamente quatro. Os momentos são, em geral, desconexos, exceto a passagem do terceiro para o quarto, na verdade, do segundo para o terceiro, mas eu queria dizer que há traços de todos eles no texto final. O primeiro desses períodos é o período inicial, entre 44 e 45, ou talvez 43 e 45, que, em parte, está registrado nos manuscritos econômico-filosóficos. Aqui tem uma página dos manuscritos, imagina que inferno ler esse negócio. Mas, enfim, era assim que... É isso que... Aquilo que é publicado hoje, bonitinho, com aquela capa bonita, originalmente é uma coisa como essa. Aqui nesse... Bom, são escritos de Marx para ele mesmo, e, portanto, não há a menor preocupação com a forma, etc., tanto do texto quanto da sua apresentação. Aqui o repertório de Marx sobre o seu objeto de crítica, isso é, a economia política, e, a partir dela, o capitalismo, é bastante precário, diria eu, bastante limitado mesmo. No que diz respeito à economia política, Marx conhece pouquíssima coisa. A referência central da primeira aproximação ao tema é, indubitavelmente, Adam Smith, que Marx lê a propósito em francês pela primeira vez. Além de Smith, Marx demonstra ter estudado, bom, tirando os socialistas franceses, alguns dos quais metidos na economia, Proudhon, por exemplo, Marx demonstra ter estudado, basicamente, Jean-Baptiste Cé e James Mill, que é um vulgarizador de Ricardo. Ricardo não, ainda. Eu, desse estudo original, tomando esse estudo como uma contribuição à obra final, eu destacaria, basicamente, duas coisas. Primeiro, já é perceptível aqui a intenção de Marx de partir de uma crítica imanente da economia política para uma superação dos limites dessa formulação da própria economia política até a construção de uma reinterpretação radicalmente crítica do objeto da economia política, isso é, do capitalismo. Portanto, a ideia é partir do conjunto de categorias da economia política, submeter essas categorias a um exame crítico e, finalmente, reconstruir uma significação do capitalismo sobre outras bases. Isso aparece em vários momentos dos manuscritos, dos quais eu destaco aqui, basicamente, dois. O primeiro é esse aqui. Partimos dos seus... Na verdade, eu vou destacar um só, eu cortei o outro por questões de tempo. Partimos dos pressupostos da economia nacional, com a economia política. Aceitamos sua linguagem e suas leis. Supusemos a propriedade privada, a separação de trabalho, capital e terra, igualmente do salário, lucro de capital e renda da terra. A economia nacional parte do fato dado e acabado da propriedade privada. Não nos explica esse fato. Ela percebe o processo material da propriedade privada que passa, na realidade, por fórmulas gerais, abstratas, que passam a valer como leis para elas. Então, aqui, Marx, de cara, já antecipa a orientação crítica do capital. O que a gente tem, basicamente, no capital é justamente isso. No processo de elaboração do capital é justamente isso. Um trabalho de reinterpretação crítica, em primeiro lugar, das categorias a partir das quais a economia política concebe o capitalismo e, em seguida, a construção de uma interpretação original dessa sociedade, baseada justamente nessa crítica e, obviamente, na construção de categorias que sejam capazes de dar sentido a essa crítica. para trabalhar com um exemplo, Marx parte da noção dos conceitos, das categorias de capital fixo e circulante, e, por intermédio de uma crítica a essas categorias, chegam as categorias de capital constante e capital variável, para a gente ficar num único exemplo aqui. Por bem, então, esse é o primeiro, eu destacaria aqui, desse primeiro elemento, como uma contribuição à obra última, ao capital propriamente dito. Em segundo lugar, eu destacaria a tentativa de Marx de associar a temática hegeliana do estranhamento ou alienação, como queira, ao estudo da economia política. O problema é que Marx não tem ainda uma teoria do valor bem definida. Tem uma discussão aqui, tem muita gente que diz, aliás, a maioria, que Marx rejeita a teoria do valor-trabalho nos manuscritos econômicos e filosóficos. Eu, particularmente, não diria isso dessa maneira, porque eu não sei se ele chega a rejeitar passagens que sugerem um afastamento da teoria do valor-trabalho e outras que sugerem o contrário. Então, eu seria muito cauteloso em fazer uma afirmação tão decidida quanto essa, mas muita gente o faz. Mas, seja como for, o fato é que Marx não tem uma teoria do valor bem construída. E eu, muitas das vezes, eu costumo dizer em sala de aula, nas vezes em que falo sobre esse tema, que a grande novidade, do ponto de vista temático, a grande novidade da teórica, a grande inovação teórica trazida por Marx ao longo da produção do Capital foi justamente o casamento dessas duas temáticas. A antiquíssima temática da alienação e estranhamento, com a qual ele lidava desde a década de 40. Esse é o primeiro tema filosófico relevante que interessa a Marx, de fato, e a teoria do valor, que ele constrói ao longo dessas décadas, paulatinamente, sucessivamente, com muitos acúmulos, com recuos, enfim, mas progressivamente até aquela teoria do valor que a gente encontra mais ou menos bem definida no Capital. Porque não é só o livro 1, tem os outros, ele não acabou, então, a teoria do valor é exposta ao longo desse, seria exposta ao longo dos três livros. Pois bem, mas, de fato, Marx, em 44, está longe de ter uma teoria do valor adequada, e ali a colocação sobre o estranhamento tem uma certa desconexão com aquela que viria a ser a apresentação definitiva na obra final. De todo modo, é possível reconhecer a influência do texto de 44 sobre o texto final em diversas passagens. Há trechos que são muito semelhantes em uma e outra obra. Parece que Marx usava esse... A impressão que se tem é que Marx usava o seu para as suas próprias redações anteriores, no processo de produção de cada um dos rascunhos até a obra definitiva. Enfim, eu não acredito que ele pudesse ter uma memória para registrar frases inteiras muito semelhantes. Isso, obviamente, ele consultava o seu próprio estudo quando partia para uma nova tentativa de redação. Vamos tomar alguns exemplos aqui. Por exemplo, vejamos duas passagens dos manuscritos e depois outras duas do capital. Vejam como é semelhante o sentido do argumento. Esse fato mais nada exprime se não o objeto que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor. O trabalho mesmo se torna um objeto do qual o trabalhador só pode se apossar com os maiores esforços e com as mais extraordinárias interrupções. A apropriação do objeto aparece como estranhamento, que, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital. Ainda nos manuscritos. Na determinação de que o trabalhador se relaciona com o produto do seu trabalho como com um objeto estranho, estão todas essas consequências. Com efeito, segundo esse pressuposto, está claro, quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio, que ele cria diante de si. Tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, e tanto menos o trabalhador pertence a si próprio. Agora veja no capital. A mercadoria reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas, e, por isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos existentes à margem dos produtores. Outra passagem do capital. Como antes de entrar no processo de trabalho, desculpa, como antes de entrar no processo, seu trabalho já está alienado dele, apropriado pelo capitalista, e incorporado ao capital, esse trabalho se objetiva continuamente no decorrer do próprio processo em produto alheio. Por conseguinte, o próprio trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, como o poder que lhe é estranho, que o domina e explora. Essas são trechos muito semelhantes. Se a gente remonta as frases de outra maneira, a gente teria, basicamente, o mesmo conteúdo numa obra e na outra. É possível traçar essa unidade temática desde... Mudou muita coisa, de 44 até, sei lá, em 81, que é quando Marx acaba, enfim, a sua... interrompe a sua produção intelectual, por uma razão muito simples, está muito velho, morre a esposa, ele está muito abalado física e psicologicamente e para de trabalhar no capital. É obrigado a parar o trabalho no capital. Mas, entre 44 e 81, essa perspectiva se mantém e é desenvolvida a associação entre a temática da alienação e a teoria do valor é construída ao longo desse período. Eu valorizo muito essa orientação como uma chave de leitura para a obra, porque, enfim, se não fosse essa a intenção de Marx, ele, em algum momento, teria interrompido esse desenvolvimento e ele jamais o fez, justo ao contrário. Se a gente toma o capital, livro 1, primeiro capítulo, o capítulo se encerra com uma sessão sobre o fetismo da mercadoria, que é justamente a sessão da obra em que, pela primeira vez, de maneira mais clara, a temática do estranhamento comparece. Primeiro capítulo, não passa nem do segundo. A gente tinha combinado que nessa primeira aula talvez eu não falasse muito, mas, enfim, italiano sempre fala, mesmo quando eu não tenho o que falar. Estou contrariando aqui, cadê o Hugo? Mas eu acho que é importante ressaltar isso porque tem algumas interpretações que levam ao limite, exasperam o fato óbvio de que qualquer pensador, e vale para o Marx, tem uma trajetória intelectual onde ele vai abandonando algumas temáticas, construindo outras, evolui do ponto de vista teórico em algumas temáticas, em outras não, enfim, tem uma evolução, uma trajetória intelectual, por isso tem uma trajetória. mas exageram isso ao ponto de afirmarem que existia, nesse caso específico do Marx, uma diferença tão grande entre o, sei lá, Marx maduro, Marx já com a teoria acabada e o Marx ainda aprendiz, o Marx jovem, que chegaria até, e esse é um termo utilizado por algumas dessas interpretações, uma ruptura, inclusive temática. o que faria com que o Marx, jovem, tivesse trabalhado alguns temas, seriam temas com menos importância, ou não científicos, enfim, tem várias qualificações. Eu acho que trazer esses trechos aqui que o João está trazendo nos permite comprovar, se vocês querem assim, uma linguagem bem positivista, enfim, que o próprio Marx estava afirmando para a gente que essa temática em específico, pode ser que outras não, compareciam lá e cá. E que, portanto, se há alguma, de fato, há uma trajetória intelectual, uma evolução, especificamente, na sua teoria do valor, não é para negar a temática lá trabalhada, ao contrário, é para aprofundar a temática da alienação e estranhamento, dando a ela justamente um substrato objetivo que é a teoria do valor com base no trabalho segundo Marx. Portanto, as interpretações que querem ver ou enxergar essa ruptura no velho Marx em relação ao jovem Marx são obrigadas a contorcionismos do tipo, sei lá, começa a ler o Capital a partir do capítulo 5 ou 4, pula a parte do fetichismo. Isso aí é um Marx que ainda não se deu conta de que, como se a pessoa soubesse mais o que é o Marx do que o próprio Marx, o que me parece algo extremamente, mas enfim, não é para discordar de você, mas só para ressaltar esse fato. Ainda não discordei. Ainda não. A gente vai chegar lá. Eu vou tentar empurrar o argumento para que ele finalmente discorde. Mas tem um fato adicional, em todos os produtos intermediários, entre 44 e 81, sei lá, o último, a última redação de Marx, Marx lida com esse tema. em particular, os Grundrisse, são uma fonte inesgotável de elaborações sobre ambas as temáticas. Isso, o Marcelo foi muito cauteloso, ele não mencionou aqui a figura do Althusser, nem o termo corte epistemológico, mas imagino que era isso que ele tinha na cabeça, mas eu queria dizer que o Althusser não é o único que recortou, fracionou a obra de Marx. Tem fracionamentos diversos, por exemplo, tem um fracionamento muito recorrente que separa a produção de Marx em dois momentos, mesmo no livro, mesmo no Capital, mesmo no livro 1 do Capital, existiriam ali capítulos teóricos e capítulos históricos, existiria um Marx teórico e um Marx que trata com a história. Enfim, essa é, na minha opinião, também uma construção bastante problemática. Menciono outra, por exemplo, um historiador de quem até gosto, o Mois Postone. Postone diz que o Marx da juventude era transhistórico, só tinha uma, concebia, projetava categorias pertinentes ao capitalismo para toda a história humana, enquanto que o Marx da produção madura teria finalmente historicizado a teoria do valor e, por isso, teria alcançado o plano crítico que ele pretendia desde o início. Eu discordo dessa posição igualmente. Tem uma diferença substantiva entre o Marx da maturidade e o Marx da juventude. O da maturidade foi jovem, o da juventude não foi velho, enfim. O da maturidade tem 40 anos de trabalho no tema, tem 30 anos de trabalho no tema, elaborou criticamente sobre a sua própria produção. Se ele quisesse ter lançado um produto irrefletido, apressado, ele teria atendido o pedido de Engels lá em 1945 e colocado um item no currículo Lattes da época. Não, não tinha, enfim, mas teria tirado algum dinheiro, sei lá, da publicação e vendido aquela obra. Obviamente, o permanente adiamento do lançamento do Capital é produto não só da personalidade complicada de Marx, ele tinha uma espécie de autocrítica paralisante, isso é perceptível, mas também é um produto da insatisfação de Marx com a construção que ele havia alcançado, elaborado até que, finalmente, ele se decidiu por lançar a obra em 67. Marx não atendeu nenhum pedido para adiantamento da publicação de Capital. Ele publicou a obra exatamente quando ele considerou que a obra estava pronta, pelo menos o livro 1, os outros dois nem isso. Pois bem, mas eu vou retomar aqui, eu dei conta agora do primeiro período, que é esse período, vamos dizer assim, de 43, 44 ou 45. O segundo período talvez seja o mais importante desde o ponto de vista do desenvolvimento das ideias originais de Marx. Eu estou me referindo aos anos, ao período entre 57 e 59, no qual Marx começa de fato a dar forma e começa a empreender um projeto megalomaníaco, que é o projeto de estudar a obra de, é compulsivo, é uma coisa compulsiva, Marx se propôs a estudar a obra de praticamente todos os economistas políticos com mínima relevância e para a partir daí começar a desenvolver um repertório, o repertório categorial a partir do qual formaria a sua reinterpretação crítica do capitalismo. Essa é uma história conhecida de Marx, mas eu queria dizer que o estudo de Marx não se limita à economia política aqui, esse é o período de maior desenvolvimento intelectual de Marx, ele está no auge da sua capacidade intelectual, se dedica muito ao trabalho e os estudos se estendem como tentáculos de um povo por temas diversos das ciências, da filosofia que viriam todos eles a cooperar ou muitos deles cooperar bastante para a produção do capital. Marx estuda, depois a gente ficou sabendo, nesse período extraordinariamente, formações sociais pré-capitalistas e esse estudo passa por matemática, se estende a matemática, biologia, se estende até, sei lá, a tecnologia dos moinhos, há redações inteiras sobre a técnica da produtiva antiga e o desenvolvimento da técnica de produção de moinhos. Então, se trata de um sujeito que é estudante de, sei lá, oito, dez horas, enfurnado numa biblioteca, em geral, à noite, sobre absolutamente tudo. Mas a orientação, todos esses estudos são, de certa forma, associados ao eixo central, à preocupação central desse pensador, que é justamente a economia política, a crítica à economia política e, a partir dela, a crítica ao capitalismo. Marx registrou esse estudo numa série de cadernos ele tinha um método aparentemente sistemático de estudo e produção. Primeiro, ele fichava livros inteiros, fazia um fichamento crítico das obras, em seguida, com esse material, ele fazia um comentário sobre aqueles trechos, um comentário original e, a partir daí, um rascunho. E, somente com o rascunho, a partir do rascunho, ele elaboraria alguma coisa para a publicação. Pelo menos do ponto de vista do capital, aparentemente, esse é o método que ele empregava. Pois bem, há cadernos inteiros, muitos, em vários estágios, alguns são fichamentos, outros são fichamentos críticos, outros são já primeiras tentativas de redação, que foram depois reunidos sobre o título Grundrisse, crescer rascunhos em alemão. E, hoje, a gente tem isso aí à disposição. Também, nesse período, sob pressão das próprias necessidades, precisar de grana, sob pressão de Engels e sob pressão do próprio editor a quem ele tinha vendido o projeto de publicação de uma obra sobre economia política, Marx decide lançar uma parte da redação do primeiro livro, mas ele, obviamente, queria alertar o leitor que aquilo ali não era um texto definitivo, porque, por exemplo, se a gente pega a introdução da obra, a introdução acaba dizendo o seguinte, eu tenho que aqui falar disso, 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 e não tem o texto definitivo, foi lançado dessa maneira. Então, Marx meio que boicotou o projeto, a publicação do primeiro, do que pode ser concebido como primeira parte do Capital já publicado, hoje isso apareceu aqui, isso aparece, a gente tem à disposição sobre o título Contribuição à Crítica da Economia Política, essa aí é a capa da edição original. Eu não teria tempo aqui para estabelecer a conexão entre esse produto parcial e o texto definitivo do Capital, mas, talvez, basta eu dizer que ele contém pouco mais do que o conteúdo da primeira sessão do livro 1 do texto definitivo. De fato, a impressão que se tem é que Marx queria dar uma amostra grátis para satisfazer a pressão do editor, botar um dinheirinho no bolso e, finalmente, voltar para a biblioteca. Agora, é mais importante que isso, na minha opinião, desde o ponto de vista da reconstrução da história, da obra, ou algo do gênero, registrar uma peculiaridade desse período e do período subsequente. Aqui, pela primeira vez na idade adulta, Marx está afastado da militância e já há bastante tempo. Os anos entre 52 e 63 são, de fato, o único período da vida adulta de Marx em que nós podemos reconhecer nele um traço, sei lá, de um acadêmico como os de hoje, deliberadamente afastado do terreno da política, da luta de classes, da agitação subversiva, vamos dizer assim. Bom, qual o motivo do afastamento? Honestamente, falando, eu acho que é simples dizer, Marx estava de saco cheio, porque isso é visível, veja o que ele diz a um amigo, o poeta Freire Graf, Marx tinha recebido no convite de um grupo de revolucionários em Nova York implorando para que ele restaurasse a antiquíssima Liga dos Comunistas, aquela mesma para a qual ele escreveu o Manifesto em 48. Pois bem, mas a ideia era que ele reconstruísse a Liga dos Comunistas em Londres, e ele comenta ao Freire Graf sobre isso, veja o que ele diz. Isso é o Marx com, a gente vê o Marx com aquela cara desgrenhada, já ele mais velho e tal, mas ele tinha uma cara simpática, está vendo, todo alinhadinho ali com o terno bonito. Veja o que o Marx diz. Essa foto é de 1960, portanto é, 1860, desculpa, um ano depois. Eu cismei com 1900, inclusive está escrito aqui. Desde 1852, não estou vinculado a nenhuma associação e tenho a firme convicção de que meus estudos teóricos são de muito mais serventia para a classe trabalhadora do que minha intromissão em associações que já tiveram sua época no continente. Depois ele acrescenta. Enquanto ex-poeta, eu sou crítico e para mim as experiências de 1949 a 1952 foram muito mais do que suficientes. É relativamente, claro, expresso. O cara estava de saco cheio, a agitação política era uma agitação política de exilados, havia muita picuinha, muita fofoca, Marx era uma figura central, esteve envolvido em uma série de processos de difamação, escândalos públicos, acusações, etc. Havia brigas, rupturas, e o cara encheu o saco. E passou 10 anos sem participar de absolutamente nenhuma atividade de organização política. Isso é bom que se diga, porque às vezes a gente se sente culpado por não estar participando diretamente da atividade política em algum momento da nossa vida. É um alento saber que um sujeito que militou durante 30 de 40 anos parou 10 anos e nesses 10 anos ele fez nada mais nada menos do que produzir um livro que mudou a história do mundo. Eu acho que serve às vezes de conforto. Não chega a ser uma discordância, acho que é mais uma adição à tua observação. Eu acho que a gente tem que lembrar também o fato de que os processos revolucionários, ali mais ou menos datados em 1848, temos que reconhecer e às vezes a gente tem dificuldade em reconhecer que do ponto de vista da classe trabalhadora ou o termo que se queira da esquerda, foi uma derrota. Ou seja, a derrota daqueles movimentos revolucionários datados no período em 1848 tem alguma coisa que vê com o fato que, bom, vou voltar a estudar porque, enfim, às vezes a gente perde. A coisa deu errada, mas foram 10 anos, o cara realmente sentiu a derrota. O que eu quero dizer é que Marx não perdeu o senso crítico, nem o interesse na revolução, muito longe disso. Ele volta para o processo de produção do capital em 1857 porque ele e Engels acreditavam que ia estourar uma crise, como de fato acontece. Ele queria produzir o livro rapidinho antes que a crise se espalhasse pelo mundo. Bom, aí começa aquela coisa, te entrego em abril, é sempre abril, te entrego em abril o material preparado, estou revisando aqui as últimas provas. Aí, em fevereiro, ele mandava uma carta para ele dizendo, olha, estou cheio de furunco, o dinheiro que chegou já acabou, minha mulher está doente, meu filho morreu, etc, 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 manda mais um cheque e eu te entrego em dezembro. Em dezembro, ele dizia que tinha outra tragédia, te entregava em abril e por aí, e a coisa rolando. Mas, em 57, ele se concentra, ele se concentra e a vida dele estava uma tragédia e sabe-se lá como, ele encontra forças para se dedicar com afim com o processo de produção do capital. Esse, sem dúvida, é o período de apogeu intelectual de Marx. Todas aquelas categorias famosas da economia política de Marx, da crítica à economia política de Marx, mais valor, a diferença entre mais valor e trabalho excedente, quer dizer, o fato do mais valor ser trabalho excedente sob a forma de valor, o fato de não ter trabalho excedente, a categoria capital constante, capital variável, a própria noção de capital como algo distinto daquela concepção smithiano, ricardiano, tudo isso é desse período, que é um produto desse período e é muito legal quando a gente vai lendo a edição dos Grundris, porque tem essas anotações, o editor coloca lá desde a edição original, esse é o primeiro momento em que Marx usou a palavra mais valor num sentido determinado, então, como alguém disse, já não lembro mais quem, ali, talvez o Álvaro Bianchi, ali a gente entra é como se a gente entrasse na cabeça de Marx e percebesse como foi o desenvolvimento do seu raciocínio até que ele alcançasse a redação última. Um fato, uma coisa interessante sobre os Grundris é o seguinte, os últimos textos dos Grundris são muito semelhantes aos primeiros textos do trecho do Capital. Marx começa, os primeiros cadernos do Júlio Luiz tem aquela famosíssima introdução de 57, que depois não apareceram no texto final, sobre o qual ele, o tema ali é produção em geral, isso é a produção, o contorno universal da produção, independentemente de sua forma concreta, histórica, isso é, ele lida com a relação entre produção, consumo e distribuição, etc., depois tem uma sessão curta, interessante sobre método, tudo isso sai fora do Capital, mas no final, o último caderno do Júlio Luiz contém uma análise da mercadoria, que é justamente aquela com a qual ele inicia a obra. Pois bem, o terceiro período é um desenvolvimento desse segundo. tem uma ruptura provocada por circunstâncias da vida particular de Marx, ele perde um filho em 59, fica muito abalado, ele fica arrasado, é um menino, esse não morreu bebê, morreu já grande, e ele adoece muito severamente, fica muito abalado e perde completamente o controle da vida ali, pela primeira vez desde muito tempo, a família se vê ameaçada de voltar ou retornar a uma condição de miséria, propriamente dita, e o trabalho se interrompe. Marx demora algum tempo até conseguir se reposicionar, vamos dizer assim, alcançar um equilíbrio mínimo para trabalhar num projeto teórico. Isso viria a acontecer mais ou menos no ano de 61. Entre 61 e 63, aí sim, já está próximo do estudo anterior e Marx o retoma com uma espécie de continuidade visível. Agora, tem uma peculiaridade nesse terceiro período. Primeiro, Marx já tem à disposição todo o repertório categorial do livro 1. Já está construído, até aquele momento. Força de trabalho, capital constante, capital variável, a concepção adequada de mais valor, a concepção definitiva de capital. Todas as categorias que são definidoras da crítica à economia política de Marx já estão à sua disposição em 61. em segundo lugar, Marx, nesse período, estuda compulsivamente a economia política. São impressionantes os cadernos de fichamentos, ok? Isso depois foi, não só o fichamento, mas o fichamento anotado, isso depois foi reunido e virou o tal da Teoria da Mais-Valia de Marx, esse que é uma espécie de livro 4, o Capital Marx, em algum dos planos de obra, disse ter realmente a intenção de, num livro 4, falar sobre a história da teoria, a história da economia, algo desse tipo, da teoria sobre o Mais-Valor e é mais ou menos isso que se lançou em 1905 como Teoria de Mais-Valia. São esses cadernos de rascunho. Do enorme esforço de Marx, de estudo, tem muitos autores citados, muitos economistas, infinidade de citações, de estudos particulares, de textos, de panfletos que são examinados nesse período. Tem muitos economistas que só são hoje conhecidos por causa de Marx, porque se fosse, dependendo da economia propriamente dita, teriam desaparecido do mapa, mas são mencionados, são citados, às vezes, no Capital por Marx. Enfim, mas desse conjunto de autores, eu destacaria um, Ricardo. Esse é o momento em que Marx estuda, profundamente a obra de Ricardo e, em meu juízo, escolhe Ricardo como referente mais próximo da sua crítica. Enfim, essa é uma coisa que muita gente destaca. A primeira edição da Teoria da Mais-Valia, tinha alguma menção nisso, a Ricardo, alguma coisa como crítica, a Teoria Ricardiana, algo desse tipo. Tem na capa, e eu não sei se foi editado dessa maneira. Mas, enfim, é coisa caótica, provavelmente, mas, de fato, o Ricardo é um referente importante a partir daí para a crítica da economia política de Ricardo. Por outro lado, Smith comparece esmaecido, talvez porque Marx já o tivesse estudado mais profundamente no momento anterior. Bom, finalmente, a gente tem o quarto período, que é o período da redação do Capital, propriamente dito, que se inicia basicamente em 65, em torno de 65. Eu separo esse período do período anterior por uma razão muito simples e importante. Como todo mundo deve saber, em 64, Marx rompe com seu longo exílio da militância e mergulha de cabeça no movimento revolucionário. A porta para esse retorno a um mundo que é tão familiar a Marx é o convite para participação no encontro em que viria a ser fundada a Associação Internacional de Trabalhadores. Aquele é o cartaz de convocação para o encontro. Ia ser só um encontro e, no encontro, se decide criar a instituição. E aqui é uma gravura da reunião. Marx está lá discursando. Não estava, na verdade, previsto um discurso de Marx. Ele não tinha, devia ter se preparado, porque ele fala, parece que durante 40 minutos, o discurso é arrebatador, ele já sai da mesa convidado para integrar o comitê que ia preparar o lançamento da associação, redigir-se os documentos. Todo mundo sabe disso, eu acho. Hoje já é uma história conhecida, familiar a gente. Marx domina o comitê de redação dos documentos, dos primeiros documentos da associação e acaba redigindo eles no final das contas. Pois bem, a partir daí, Marx milita de maneira muito intensa e vai militar até quando encontra forças. Não afasta, um segundo afastamento da militância em Marx. É um envelhecimento, aí o cara de fato perde a capacidade, por exemplo, de viajar, de fazer articulações, reuniões, bebedeira, aquela coisa toda que estava envolvida na reunião com essas figuraças que compunham a associação, tudo isso fica de lado à medida em que o cara envelhece. Mas ali Marx ainda tem um certo vigor e participa de maneira incansável na associação. Eu tenho plena convicção de que esse retorno de Marx à militância é responsável por aquele sentimento de indignação com a barbárie do capitalismo que é perceptível no livro 1 e que está ausente nos outros dois. Vejam bem, o livro 1 é um livro comovente do ponto de vista político, vamos dizer assim, é um livro mobilizador do ponto de vista político. Há muitos trechos do livro 1 em que é despertado imediatamente um sentimento de indignação com o capitalismo, etc. e isso é uma certa diferença com relação aos livros dois e três e me parece que essa diferença não se deve apenas à temática, também à temática. O livro 1 é o livro em que ele lida, é obrigado a lidar de maneira mais direta com a questão da exploração do trabalho pelo capital porque se trata do livro em que ele examina o processo de produção do capital e eu imagino que a maior parte de vocês, se não todos, sabe que o processo de produção de capital depende da exploração do trabalho pelo capital, da classe trabalhadora pelo capital. Esse é o tema mais proximamente tratado no livro 1 e não nos outros 2, mas, além disso, o engajamento político de Marx leva, tem importância para esse assento mais politicamente engajado do livro 1 com relação aos outros dois livros. Eu não sei se Marx no final da redação dos outros, possível, pode ser, talvez, num acabamento final, ele enxertasse um conteúdo mais, com um sentido político mais direto, mas o fato é que isso não aconteceu. Eu digo isso porque há muitos trechos do livro 1, por exemplo, no capítulo 8, em que Marx se reporta diretamente à luta da classe trabalhadora contra a barbárie do capital e traz para esse conjunto de páginas alguns registros que são extraídos diretamente da sua atividade política. então ali a redação do capital é para o bem, contaminada pela atividade política do autor. Agora, é bom que se diga o capital não é um panfleto político, mas também não é um livro sem sentido político claro e o que eu quero dizer é que isso é muito mais perceptível no livro 1 do que nos outros dois. Pois bem, eu adoraria falar aqui da história do capital que não se encerra em 67, que é o momento em que ele lança, em que é lançado o livro 1, aliás, uma curiosidade lançada em 11 de setembro de 67. Enfim, o livro 1 é publicado com essa capa e o lançamento da primeira edição é, na verdade, um episódio dessa história. A partir daí, há uma história igualmente interessante que envolve, por exemplo, a recepção, para dizer o mínimo, pouco calorosa da obra inicial, a recepção muito fria da obra, a obra passa absolutamente despercebida, inclusive, ou talvez principalmente na Alemanha. Isso é toda uma história sobre esse tema, Engels e Marx desconfiam que havia uma coisa meio deliberada, uma orquestração para omitir a difusão, enfim, impedir a difusão do livro, não sei se se trata de uma coisa meio mania de perseguição ou se de fato teve alguma coisa, mas o fato é que o capital passa nos primeiros anos absolutamente despercebido e é interessante perceber a maneira como esse distanciamento com o público vai sendo rompido por um trabalho militante, não só de Marx e Engels, mas, vamos dizer assim, do grupo de pessoas que militavam e que tinham interesse na obra e na difusão das ideias de Marx. Não foi uma coisa fortuita, o editor pagou um distribuidor melhor, botou uma propaganda ou algo do jeito, nada disso, não foi por acaso, não foi porque saiu uma resenha bem feita no jornal, não ganhou o prêmio Jabuti, enfim, não ganhou prêmio nenhum, aliás, e foi, na verdade, um trabalho militante. Engels, por exemplo, ele, o próprio Marx, a filha de Marx, a Laura, escreviam o livro de Kugman, escreviam resenhas e publicavam anonimamente em jornais, enfim, algumas resenhas engraçadas, tem uma estratégia interessante, algumas resenhas elogiosas, outras críticas, enfim, em tons diversos, fingiam ser personagens diversos e escreviam nos jornais um comentário sobre a obra, até que pouco a pouco a obra foi começando a ganhar algum eco. isso é uma parte da história, também são partes interessantes dessa história, as reformulações e traduções do livro 1, são muitas, a primeira edição é muito diferente da segunda edição, por exemplo, Marx revisa, sobretudo, o primeiro capítulo, ele divide o primeiro capítulo depois do lançamento da primeira edição e separa a sessão do fetismo, Marcelo vai dizer amanhã não por acaso, não por acaso, também é interessante perceber ou acompanhar, interessante, mas agoniante, o drama de Marx, a tentativa dramática de Marx de redigir, de alcançar o final do projeto, ele adoece muito mais frequentemente a partir daí, até porque está mais velho, mas é perceptível nas cartas e na correspondência do autor com interlocutores diversos, a agonia que ele tem de tentar acelerar o processo sem comprometer a qualidade da produção final. Às vezes, de novo, a personalidade de Marx se atrapalha, enfim, ele às vezes não se vê satisfeito com um determinado resultado, inventa uma desculpa e adia novamente a publicação do material, mas o fato é que ele persegue esse objetivo obstinadamente até 1881. Pois bem, eu não vou conseguir, não poderia aqui acompanhar essa obra essa história rica, porque o nosso curso não é só sobre a história do livro 1, nem só sobre a história do capital, a gente em alguma medida tem de falar de conteúdo e eu vou começar a fazê-lo agora, embora nós tenhamos na proposta do curso decidido começar por uma exposição preliminar concentrada em fundamentos. Tudo bem, gente? está todo mundo vivo até aqui? Tranquilo? Eu não sei se eu estou, mas eu vou... Tomar um golinho aqui do café e a gente segue adiante. Eu vou dividir minha exposição sobre fundamentos em duas partes, vocabulário e método. Para não perder tempo, eu vou passar primeiro, logo a primeira parte. Vocabulário. Eu realmente acredito que muitas das polêmicas interpretativas sobre o sentido do capital são favorecidas, atenção para a palavra, favorecidas pela má compreensão de alguns dos termos e categorias empregadas com frequência na obra. Algumas dessas polêmicas afetam mais as traduções, sendo que esse problema é particularmente agudo para a gente aqui do Brasil, para a gente que usa a língua portuguesa, porque nós recebemos traduções bastante problemáticas do capital. Não são impeditivas, mas são problemáticas. Eu quero deixar claro que eu não estou reduzindo as polêmicas interpretativas ao mero problema vocabular, não se trata disso. o meu ponto aqui é que, como qualquer polêmica, é preciso saber se os polos que debatem, os polos em disputa, estão falando a mesma língua entre si. E muitas vezes a impressão que a gente tem quando a gente observa ou contrasta as posições é que, na verdade, estamos falando ou estão falando de coisas diferentes. Muitas vezes a resposta é não. eu poderia fazer o curso só sobre isso, só sobre a questão do vocabulário, etc., mas seria um curso insuportável, nem eu aguentaria, eu vou, portanto, tomar exemplos, vou tomar só dois, dois exemplos, ok? O campeão de todos é a confusão entre trabalhador e operário. eu não entendo absolutamente nada de alemão, o meu alemão se limita, o meu contato com a língua alemã se limita a tomar cerveja, só, não tenho nenhuma, nunca estudei alemão, não sei absolutamente nada de alemão, mas, cá entre nós eu não me considero um idiota, porque o alemão tem uma grafia não igual, exatamente, mas semelhante à nossa, não é que nem o árabe, árabe não dá, sei lá, o tailandês não é impossível, chinês, mas o alemão não, a gente consegue reconhecer as palavras, tem palavras que tem semelhança com o latim e a gente consegue compreender e também é possível usar um dicionário observando algumas palavras ou recorrer a algum amigo que fale alemão, felizmente eu tenho alguns que são fluentes no idioma. Se vocês baixarem da internet o capital em alemão e pesquisarem a palavra arbaiter, que quer dizer trabalhador, vão retornar uma infinidade de instâncias ao longo dos três livros, ok? não é possível contar, são inumeráveis, ele usa arbaiter, trabalho e arbaiter, trabalhador, incontáveis vezes. A gente também encontra coisas como essa. A primeira, arbaiter, arbaiter, ali a segunda da lista, na verdade a terceira, precisa dizer que se trata de classe trabalhadora? Não, né? Se você sabe que arbaiter é arbaiter, arbaiter é classe, classe trabalhadora, basta saber que os alemães formam a palavra com essa coisa meio esquisita, vão acumulando, sofist, prefeitos, palavras inteiras, até que eu fico com um palavrão imenso. Não precisa, você pode até confirmar num dicionário, mas está na cara que se arbaiter é trabalho, arbaiter classe é classe trabalhadora. Eu não vou ousar falar, ler os outros, ok? Trabalhador agrícola, mineiros. Agora, o último me interessa, fabricarbeiter. Eu, essa palavra me chamou a atenção, ok? Eu recorri aos amigos, recorri aos dicionários e me confirmaram, essa palavra quer dizer operário, ok? Porém, eu me dei o trabalho de pesquisar o original, fui lá, baixei, o alemão, eu não tenho o que fazer em casa, eu fico fazendo esses negócios. E dei uma busca. Fabricarbeiter aparece no livro 1 27 vezes, no corpo do texto, sendo uma vez numa citação, ok? Das 27 tira uma que é uma citação, alguém falando, distribuídas da seguinte forma, seis vezes no capítulo 8, a absoluta maioria, 16 vezes, no capítulo 13, duas vezes no capítulo 21 e três no capítulo 23. Há mais 14 menções e notas, metade das quais notas ao capítulo 13. nos livros dois e três somados, a palavra é empregada quatro vezes, sendo que no livro três nenhuma, portanto, quatro vezes no livro dois. Atenção, a palavra Fabricarbeiter, operário, não é empregada nenhuma vez nos capítulos um a quatro, há duas menções e notas do capítulo 5, não tem nada nos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do capital. Meus amigos, esses capítulos são aqueles em que Marx apresenta os fundamentos da teoria do valor, associa valor a trabalho, enuncia as categorias do capital e do mais-valor, revela o segredo da exploração, apresenta os métodos de expansão do mais-valor pela ampliação intensiva e extensiva da exploração. Em nenhum momento desses capítulos ele usa a palavra operário. Em nenhum momento, em nenhum momento, absolutamente nenhum. As duas citações que tem no capítulo 5 são da seguinte maneira, como disse o operário, tal, era um operário, eles disseram isso, o intelectual dos operários tal, disse isso. Não há nenhum uso, nenhum emprego teórico da palavra operário. Pois bem, nada disso, fundamentos da teoria do valor, associação do valor ao trabalho, o enunciado das categorias de capital e mais-valor, os segredos, nada disso depende da especificação da forma de trabalho. Agora, mesmo que ele tivesse feito isso, eu, como eu vou demonstrar amanhã, acho que rapidamente, isso seria uma imensa contradição no seu argumento. Realmente, não é difícil provar que não é apenas o trabalho do operário, vamos dizer assim, que cria mais valor ou que é explorado pelo capital. difícil mesmo é entender como uma interpretação como essa da obra se tornou a interpretação dominante até hoje. Isso é que precisa ser explicado. A gente precisaria de uma sociologia do conhecimento, de uma história do pensamento marxista que desse conta da proeminência dessa interpretação. Para que a gente não fique só na questão da contagem de palavras, eu recordo aqui uma passagem do capítulo 14, do livro 1, em que Marx é uma passagem muito conhecida em que Marx usa o caso do professor como exemplo de trabalhador produtivo. Não a gente aqui da UF, porque a gente é improdutivo, como vocês vão ver, nos dois sentidos. E que Marx alega ser justamente o trabalhador que cria mais valor. Aliás, recordem, eu não queria entrar nesse tema agora, mas recordem o seguinte, Smith, já Adam Smith questiona a ideia da fisiocracia de que só o trabalho agrícola cria excedente. A noção de trabalho geral, de trabalho em geral, é uma noção de Adam Smith. Já a partir daí, trabalho é concebido como algo abstrato, sem qualificação, independente da qualificação ou da forma específica da atividade. Pois bem, Marx parte, se apropria dessa noção Smithiana no capital. Seria um absurdo que ele usasse uma forma específica de trabalho, o operário, o trabalho da fábrica, para nomear aquela figura cuja energia produtiva é objetivada como capital. Vejam lá as passagens que eu estava me referindo. O trabalhador produtivo é aquele que produz mais valor para o capitalista ou serve a autovalorização do capital. Agora, o que importa é o seguinte, vamos ver quem é o trabalhador, exemplos de trabalhador produtivo. Se nos for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material, diremos que o mestre escola, mestre escola, mestre artesão, mestre escola, professor, tá ok? Voltando. Se nos for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material, diremos que o mestre escola é um trabalhador produtivo se não se limita a trabalhar na cabeça das crianças, mas exige trabalho de si mesmo até o esgotamento a fim de enriquecer o patrão. Que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensino em vez de numa fábrica de salsichas é algo que não altera em nada a situação. Como eu disse, seria um absurdo que Marx tivesse empregado a palavra operário para designar o trabalhador que é explorado pelo capital, isso de fato não acontece. O trabalhador de Marx não tem como referente uma categoria profissional, qualquer que seja, um setor da atividade, como não tem como referente uma condição ocupacional qualquer. Aliás, um dos trechos mais interessantes do livro 1 é aquele que ele mostra a funcionalidade do trabalhador desocupado para a própria dinâmica capitalista. são trabalhadores e, portanto, participam da vida econômica da sociedade burguesa, tanto os trabalhadores ocupados quanto os trabalhadores desocupados. Há dois exércitos nesse mundo, o exército da ativa e o exército industrial de reserva. Ambos têm uma participação econômica relevante. Essa é a primeira confusão e ela se desdobra na outra. a confusão entre indústria e fábrica. Essa outra confusão recorrente, que tem, óbvio, a conexão com a primeira, parece, na minha opinião, não apenas atingir a obra de Marx, mas qualquer produção intelectual sobre o tema no século XIX. isso porque a palavra indústria até então tinha uma acepção diversa, sendo praticamente um sinônimo de atividade produtiva. A palavra indústria é empregada com o propósito de diferenciar a atividade produtiva da mera coleta, vamos dizer assim. Marx mesmo emprega a palavra indústria nesse sentido, mas é preciso estar atento para uma peculiaridade, e aí sim tem um conteúdo teórico. Marx julgava que ao seu tempo o capital já tinha tomado o controle da indústria. Isso é, indústria em Marx é na maior parte das vezes atividade produtiva sob o comando do capital. Ele inclusive muitas das vezes fala do avanço da indústria sobre a produção que escapava a lógica capitalista. Tem textos, é muito comum esse uso, se acha de montão nos grundisse. Pois bem, de maneira que o que eu quero dizer é isso, em muitas ocasiões, produção industrial e produção capitalista para Marx são sinônimos. Vejam só como isso aparece claramente numa passagem do, eu peguei do livro dois, porque ela é uma passagem muito representativa. Nos estádios de circulação, o valor capital assume duas formas, a de capital dinheiro e a de capital mercadoria. no estádio da produção, a forma de capital produtivo. O capital que, no decurso de todo o seu ciclo, ora assume, ora abandona essas formas, executando através de cada uma delas a função correspondente, é o capital industrial. Atenção, industrial aqui no sentido de abranger todo o ramo da produção explorado segundo o modo capitalista. Indústria, então, não tem sentido de fábrica, de setor fabril, segundo setor, aquela coisa que se falava antigamente, podendo se referir e se referindo à produção no campo. Ele usa essa expressão indústria agrícola ou mesmo a produção de coisas intangíveis, como música, aulas, coisas desse gênero. Agora, eu preciso fazer uma ponderação importante, ok? é verdade que o livro um ajuda um pouco a confundir essas duas coisas, por causa do capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria. Ali, a gente viu, agora há pouco, se concentra o uso da palavra operário, é ali que Marcio usa a palavra operário mais frequentemente. e, de fato, todas as ilustrações do capítulo 13 são de fábricas. Há, inclusive, uma seção, um item com título A Fábrica. Eu diria que o importante aí é perceber que o tema do capítulo é a produção mecanizada, ou seja, a produção em larga escala, automática e em larga escala. Até o final do século XIX, o setor fabril era praticamente a única configuração concreta da produção em larga escala, da grande indústria. A gente não tinha uma grande indústria, por exemplo, do entretenimento ou do que quer que seja a indústria produção em larga escala, mecanizada, era fabril, basicamente, no século XIX. Se se tratava de oferecer uma ilustração da grande indústria, o único exemplo possível, àquela altura dos acontecimentos, era da fábrica. Por isso que ele lida com o operário, com a fábrica, com essa temática, mas, na verdade, ele está falando da grande produção capitalista, da produção capitalista em escala ciclópica, como ele diz, largamente mecanizada, automatizada, da produção que, crescentemente, dispensa a participação direta do ser humano no processo produtivo. Seria muito esquisito que, no século XIX, por exemplo, se ele tivesse usado como exemplo a indústria agrícola, que ainda engatinhava em termos de mecanização naquele período. Eu, como disse, podia ir adiante e falar o restante do curso só de vocabulário. Por exemplo, poderia falar da tradução Merfert, mais valia, mas, felizmente, a última edição do Capital ajeitou isso aí, mais valor. O Marcelo, nesse caso, ele não concorda, eu sei que ele não concorda, ele acha que é questão de perfumaria, isso aí não é muito relevante, mas eu acho que tem uma importância, é importante associar valor e mais valor diretamente, na própria palavra, é importante perceber que mais valor não é algo distinto do valor, não é algo que como conteúdo se diferencie daquilo que é forma radical da palavra, portanto, é importante perceber, Mer, é mais, também fui lá no dicionário alemão, Fert, valor, Fert, valor, Merfert, mais valor, não tem mais valia, isso, felizmente, o Mário Dwyer, que foi o tradutor do Jundris, aqui para o português, bateu o pé com os editores e convenceu de que era, bom, Sidane, que é a língua portuguesa, traduziu isso a algum momento, se a gente, a partir de agora, traduzir Mer, Wert, como mais valor, em 70 anos, a gente compensa o tempo do uso de mais valia até agora e cá entre nós já tem sido, já tem um emprego bastante corrente desde que os grondesses começaram a ser difundidos, foi trazido, a vitória aí do Mário Dwyer, o pessoal diz que ele acabou com a mais valia, tanto seria ótimo se fosse verdade, mas, na verdade, a vitória dele está na edição do Capital, porque a Boitempo manteve, na última edição, essa linha de tradução e continua com mais valor. Eu poderia falar em problemas grosseiros de alguns, de interpretação de categorias, é simples, por exemplo, tem uma, Marcelo gosta disso também, tem uma confusão de intensidade e produtividade do trabalho, que é uma coisa fantástica, assim, inclusive, o problema marxista eminente, o Etienne Balibar, por exemplo, confunde as duas coisas e Mandel, não pode falar do Mandel, a pessoa fica com raiva, quero falar do Balibar, mas tem confusões, assim, muito, às vezes, primárias, enfim, sem querer ser um, dar uma de estudioso, privilegiado, da obra, mas eu acho que a gente tem um privilégio mesmo, a gente tem tido acesso a um conjunto mais amplo da obra de Marx e tem, já por trás das nossas costas, um estudo muito detido do Capital, por exemplo, se a gente volta no tempo e pega estudiosos do começo do século XX, os caras não tinham a disposição da obra de Marx, tinham uma parte do Capital, não tinham os manuscritos econômicos e filosóficos, não tinha a ideologia alemã, não tinham os Grundrisse, porra, é covardia, enfim, hoje em dia, isso tudo está disponível e cá entre nós mais ou menos gratuito, mais ou menos gratuito, às vezes aparece no nosso computador vindo do nada uma obra inteira do Marx, às vezes a coleção completa vem do além, mas enfim, então para a gente é mais fácil, imagina, hoje a gente, essa pesquisa que eu fiz de fabricar base e tal, imagina quanto tempo alguém faria isso antes de um editor de texto, hoje eu coloco lá Ctrl F, o cara paga, o negócio pesquisa para mim, eu teria que ler o livro inteiro só prestando atenção nisso, se o meu filho gritasse no lado, eu distraísse, passaria uma palavra, uma palavra, enfim, então as condições hoje são mais favoráveis, a gente tem que usar essa condição de maneira, enfim, a nosso favor, sem também espesenhar os companheiros que no passado se encontravam não só numa outra conjuntura histórica, mas também desprovidos de ferramentas que facilitam esse trabalho. Mas também a gente não pode deixar de fazer, não dá para aliviar, não é indiferente dizer que é operário e não trabalhador, porque tem inclusive um sentido político, é possível a partir daí, por exemplo, a gente alegar que se se trata de amparar a perspectiva revolucionária no projeto de Marx, não encontra em Marx qualquer fundamento para a noção de que a atividade político-revolucionária deve ser exclusivamente ou, sei lá, prioritariamente conduzida pelos operários. Não se encontra na obra de Marx nada que aponte para esse terreno. Enfim, ninguém precisa ser marxista, a luta revolucionária não necessariamente será ou vai ser conscientemente marxista, mas se se trata de reivindicar a obra de Marx e, às vezes, de empregar esse autor para inspirar essa luta, talvez aí a gente encontre uma mensagem importante que o capital põe para a classe trabalhadora objetivamente a humanidade a partir da qual se possa construir um projeto coletivo. A construção do projeto coletivo é uma outra questão, mas, de fato, o que o capital produz sobre a humanidade é uma homogeneização. A despeito de nossa diversidade imanente, a despeito da nossa diversidade individual, nós figuramos diante do capital como meros trabalhadores, não importa em que ramo. Eu acredito honestamente que é algo em desfavor dessa luta a fragmentação da classe trabalhadora pelo privilégio a uma determinada categoria profissional, não importa qual seja essa categoria. João, posso só citar mais um exemplo de vocabulário que não é uma questão de tradução, mas é uma questão de interpretação do termo. Mas aí eu acho que eu acabo entrando justamente no que vem a seguir, que é a discussão tua do método. De repente eu estou atravessando aí o... que é a palavra exploração. Então, se trata de um problema de tradução, mas é que muitas vezes em algumas leituras, e aí tem várias correntes filosófico-teóricas nisso, que sob a desculpa de resgatar a dialética hegeliana, na verdade voltam um pouco mais e chegam a Kant. E na verdade acabam fazendo uma crítica moralista. Cuidado, eu não falei crítica moral. Toda crítica tem um componente moral, mas eu estou falando uma crítica moralista. E acabam interpretando o termo exploração como se o mais valor ou a mais valia, potato, potato, tomate, tomate, fosse decorrente do fato do capital pagar para o trabalhador ou a classe trabalhadora um salário inferior ao valor da força de trabalho. Portanto, um sentido ético-moralista, como se fosse uma ética super histórica e, portanto, fosse uma questão de sacanagem, como se o capitalista fosse um calhorda, como se fosse uma questão moral. E, na verdade, o que o Marx demonstra é o contrário. Primeiro, só dá para explicar o mais valor e, portanto, o capital se ocorrer a troca de equivalentes. Portanto, se o trabalhador receber em salário o equivalente ao valor da força de trabalho. E tem mais, é feito Polishop. A categoria mais valor não exige para existir nem isso. É possível, faremos isso amanhã, que ela exista, mesmo quando eu tenho um capitalista 300 mil bonzinho. Quando ele paga um salário, por questões de mercado, pode ser, não, por questões morais, acima do valor da força de trabalho. Portanto, a categoria mais valor e capital prescinde de uma interpretação moralista do termo exploração. É claro que o Marx não é um ingênuo. Por que ele usou o termo exploração? Para além do fato de explorar, significar o que, lógico, teoricamente, significa, você vai lá no, não sei qual é o Aurélio em alemão, mas, enfim, um Aurélio por termo exploração, tem vários, explorar, tem vários significados, um deles é usar. E, portanto, quanto o capital, ao pagar o valor da força de trabalho, explora a força de trabalho, está fazendo o que ele tem por direito. Quem paga o valor de uma mercadoria adquire o direito de consumir o seu valor de uso. Está explorando, usando. E para que serve capacidade de trabalho? A resposta é cretina, para trabalhar. Ele dá a sorte, ele é um termo que o Marx usa, de que o trabalho é, ele, capitalista, dá a sorte. É, obviamente, uma picardia do Marx, de que trabalho é justamente a substância e o fundamento do valor. Mas só para trazer um outro exemplo, de que, às vezes, e aí não é uma questão de tradução, mas de sentido da palavra, é claro que o Marx não era um ingênuo, ele usou a palavra também porque ele tinha uma proposta, no final das contas, política, de transformação dessa realidade. Só que aqui, para transformar uma realidade, eu preciso, antes de mais nada, conhecer essa realidade, esse é o propósito do capital. Eu preciso conhecer o inimigo. E, evidentemente, para além da questão que você nem mencionou aqui, agora que eu estou lembrando, de que ele tinha a intenção de que isso aqui fosse lido pela classe trabalhadora para entender a sua condição, porra, você imagina, né? Mas, enfim, só um outro exemplo que, de alguma maneira, acho que eu adiantei alguma questão no que diz respeito ao método, porque justamente a crítica aqui que o Marx faz ao modo de produção capitalista, ao capitalismo, não é uma crítica moralista. Marx não era nem Hegel, porra, quem dirá, Kant, né? Enfim. Isso é importante. Por exemplo, quando aumenta a produtividade do trabalho, o mais valor relativo aumenta ou diminui? Vocês aí que sabem. Vocês que estudaram. Aumenta. Todo mundo sabe disso, né? A produtividade é maior no centro ou na periferia? No centro. Então, os trabalhadores do centro são superexplorados? Se a gente emprega a palavra exploração no sentido original da obra, essa é a conclusão a que a gente tem que chegar, tá ok? Não é uma questão meramente de especificação semântica. A palavra tem um sentido... Ela não é uma palavra, é uma categoria, tá ok? Marx está designando uma propriedade do capitalismo. Enfim, agora, sobre a exploração, foi bem lembrado, Marcelo, eu devia ter incluído, é uma coisa importante, porque me permitiria trazer algumas citações da ideologia alemã, que é um texto que eu adoro, tem uma parte da ideologia alemã, a ideologia alemã quase ninguém lê, porque o texto é insuportável para ser lido. A história da obra é interessante, o Engels manda lá 20 páginas, 40 páginas para o Marx e diz mais, olha, já adiantei, é só você acabar, termina aí, faz mais umas 100, 60, sei lá, 100, a gente fecha o texto e manda para o editor. O Marx leva seis, sete meses e manda para o Engels um calhamaço de 300 páginas e o Engels se vê com aquela merda na mão, pô, não dava para publicar. Enfim, o texto é muito irregular e tem passagens absolutamente insuportáveis, mas é preciso ter fé ali, porque quando você acha que vai desistir, vem uma série de páginas absolutamente geniais. Lá na meiuca da ideologia alemã, quando a maior parte das pessoas, aquelas que são normais, já desistiram da leitura, tem uma crítica ao utilitarismo, a filosofia de Bentham e James Mill. E ali Marx caracteriza o utilitarismo como a teoria da exploração do homem pelo homem, do ser humano pelo ser humano. É muito interessante ali o emprego da palavra, é distinto do emprego no capital e, diria eu, é mais amplo. É interessante associar o uso da palavra naquele contexto com o uso da palavra no capital. Agora, também foi a exploração, também, o sentido que atribuída a palavra, a categoria no capital, também é resultante do estudo, do avanço na teoria do valor. Isso aparece bem tardiamente no processo de redação. Vamos lá, dito isso, eu vou encerrar a questão de vocabulário, a sessão Aurelio, Roais, e vou passar para a questão do método. Eu coloquei a palavra método aqui de propósito. Em geral, quando se fala de método ou de epistemologia, teoria do conhecimento, o conteúdo que é apresentado tem a aparência de uma lista de procedimentos que define uma prática, vamos dizer, filosófica ou científica, saudável. Então, faça isso, faça aquilo, seja dialético, seja materialista, seja alguma coisa ou não, parta de outra lista, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, e você faz ciência direito. E, às vezes, a gente tem uma briga de listas, esse faz assim, aquele faz assado, os positivistas são assim, os marxistas são assados. É evidente que prescrições metodológicas podem ser concebidas dessa maneira, tanto é que o são, tanto é que as pessoas concebem método dessa forma, como normas que definem a prática científica. O que eu acho curioso mesmo é que isso aconteça também no campo marxista. Isso eu, de novo, isso é uma coisa para ser estudada, explicada, do que é, é preciso entender porque os marxistas muitas das vezes encararam o método dessa maneira. Para evitar um longo argumento, eu vou tomar uma conhecida máxima de Marx que define de modo claríssimo o que ele chama de, ele mesmo, orientação materialista do seu pensamento. Todo mundo já ouviu essa aí, ok? Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Atenção aí, ok? Não tem nada de economia escrito ali, não, tá? Seu ser e depois o seu ser social. Não está falando sobre produção, economia, nada disso. Por bem, o que eu quero, essa sentença simples tem muitos significados, é uma sentença simples, mas muito rica. Eu quero trabalhar aqui com uma implicação evidente dessa sentença, que é a seguinte, a de que, pelo menos para Marx ou para o material, na perspectiva materialista de Marx, são as nossas considerações sobre a realidade, sobre o ser, como ele diz, que determinam as nossas considerações sobre o conhecimento do ser. Na linguagem filosófica, isso pode ser traduzido da seguinte maneira, é a ontologia que determina a epistemologia, é a concepção sobre o ser, o estudo geral sobre o ser, a ontologia que determina o estudo geral sobre o conhecimento e, em seu interior, sobre o método. isso significa o seguinte, não tem uma, não existem algo como princípios metodológicos que povoam um vácuo de considerações sobre a realidade. Ao contrário, esses princípios metodológicos são derivados de um determinado entendimento sobre a forma geral do mundo. tenha sido esse entendimento trazido à consciência ou não. Eu vou ilustrar o ponto com um princípio metodológico muito difundido no adversário, no pensamento conservador. Mas não só, também, lamentavelmente, contaminou o nosso campo. Estou me referindo aqui ao individualismo metodológico, ou seja, ao entendimento de que o estudo sobre a sociedade deve ser decomposto no estudo sobre o indivíduo e sobre suas ações. Esse princípio metodológico, na verdade, é uma mera implicação de uma consideração geral, portanto, sobre a existência social, portanto, de uma consideração ontológica, uma consideração sobre aquilo que o filósofo marxista Lukács chamou de ontologia do ser social, a ontologia da sociedade. O que fundamenta o individualismo metodológico é o chamado atomismo social, segundo o qual a sociedade nada mais é do que, aqui vou usar uma expressão do Jeremy Benta, que é um sujeito insuspeito de ser um conservador radical, vamos dizer assim, disse Benta, a sociedade nada mais é do que um corpo fictício formado pela mera soma de indivíduos. Ora, se a sociedade nada mais é do que um corpo fictício somado pela mera soma de indivíduos, se a sociedade nada mais é do que um somatório de indivíduos sem conteúdo próprio, então é relativamente óbvio que o estudo da sociedade deve partir do estudo do indivíduo e de suas ações. O individualismo metodológico pressupõe essa orientação ontológica, ele se fundamenta nessa orientação ontológica. Como eu disse, não existe algo como um método que figura no éter, em abstrato, sem ter por fundamento uma determinada leitura do funcionamento da sociedade ou no plano geral da natureza, do mundo, o que quer que seja. A questão realmente decisiva, então, no que diz respeito ao método empregado por Marx, é por isso que, no meu caso, eu adoro aquele trecho da introdução 57 metros, mas eu odeio o uso que se faz dele, em geral, aquilo é tomado como um manual de epistemologia marxista, como uma coisa desse tipo, uma lista de princípios, aí tem a dupla via, então, a gente vai, Hegel, depois de volta, Ricardo, e assim se faz a economia política, e a gente, muitas vezes, muitas das vezes não percebe que, na verdade, aquilo é nada mais, nada menos do que a expressão de uma teoria social, o que importa saber é justamente de que maneira a teoria social de Marx pode ser, pode tomar forma de uma fundamentação metodológica determinada. A minha questão é justamente essa, como a orientação metodológica resulta de uma determinada teoria da sociedade na obra de Marx. Tem muito a dizer sobre esse tema, eu adoro, esse tema, pesquiso sobre ele há muito tempo, mas o tempo aqui é pouco e eu vou explorar dois pontos que me parecem particularmente importantes e que são bem esclarecedores, eu acho. Primeiro, eu vou falar sobre o atomismo, sobre a concepção de sociedade. Marx não tem uma concepção atomista de sociedade, mas sim tem uma concepção que um filósofo inglês chamado Roy Basker chamou de relacional. O que Basker queria dizer é que Marx concebe a sociedade como uma rede articulada de relações sociais e da relação entre essas relações e não como uma soma de indivíduos ou grupos de indivíduos. Também tem um individualismo, um grupir, uma coisa grupal. Então, a sociedade é a soma de grupos. Marx não concebe a sociedade nem como a soma, vamos dizer assim, das classes sociais, nem como a soma de indivíduos, mas sim como uma relação entre, atenção, indivíduos que jamais comparecem como indivíduos abstratos, carentes de determinações sociais, mas sim como, aqui a expressão dele, categorias personificadas. Isso significa dizer que na reconstrução teórica do objeto, a sociedade, as figuras humanas não são, não comparecem como indivíduos concretos, mas como, expressão dele, pessoas que representam categorias. Por exemplo, capitalista, trabalhador, soldado, general, professor, aluno. Perceba a diferença com um exemplo extremo. Um senhor de escravos, por exemplo, pode ser mais ou menos perverso, vamos dizer assim, no trato com os seus escravos, mas um senhor de escravos não pode alforrear todos os seus escravos sem perder a condição de senhor. escravos, essa não é uma ação que esteja à disposição daquele indivíduo concreto que ocupa aquela posição. O senhor de escravo pode ser absolutamente humanitário, está bem, docinho, na boa, mas não pode alforrear o escravo. A alforria generalizada implica a perda da condição de senhor. Só para confirmar, ele pode alforrear todos os escravos? Deixou de ser senhor de escravo. Deixou de ser, perde a condição, exatamente. Isso é claro que tem uma analogia com a condição do capitalista, o capitalista é aquele que gerencia o capital, a personalidade concreta do indivíduo que gerencia o capital é pouco relevante para a teoria de Marx, é absolutamente irrelevante, ele vai dizer isso, inclusive. Ou seja, falando agora dos escravos, na reconstituição teórica das relações sociais, o foco de interesse não recai sobre os indivíduos que ocupam essa posição. O foco de interesse recai sobre a relação entre as posições escravo e senhor. Pois bem, percebam como essa concepção a respeito dos sujeitos das relações sociais aparece de modo claríssimo no prefácio da primeira edição do Capital. É com todas as letras. eu uso essas passagens, Marcelo trouxe ali o livro, eu acho que ele vai fazer uma oração marxista no final, eu vou me retirar no final, mas eu, ele é protestante fazendo o começo, mas eu não vou participar desse momento, ou então ele está guardando um revólver ali por causa da gente ser ameaçado, mas eu em geral trago essas citações, isso é meio cansativo, ficar lendo citação, mas tem um motivo, cá entre nós eu não estou apresentando uma, essa não é uma interpretação muito convencional da obra, acho eu, então é importante provar que não é um marxismo aqui de Niterói, a gente não inventou isso no Graguatá, ali no prédio ao lado, sei lá, não aprendeu com o Maurício, que está ali sentado, que é um dos nossos gurus, enfim, mas é uma, a interpretação tem respaldo na obra, é claro, é uma interpretação, eu não posso baixar Marx para decidir se eu estou certo e o outro errado, eu tenho convicção de que eu estou certo, mas eu só posso amparar essa interpretação em trechos como esse. De modo algum, retrato com cores rósias as figuras do capitalista e do proprietário fundiário, mas aqui só se trata de pessoas na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classe. Meu ponto de vista, que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural, pode menos do que qualquer outro responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. Ah, desculpa, tinha uma segunda parte, eu posso retornar aqui? É verdade. Meu ponto de vista, que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como processo histórico natural, pode menos do que qualquer outro responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser objetivamente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. Por isso que eu tinha falado que eu tinha adiantado algo que você ia falar depois. Não é uma crítica moralista. Exatamente. É bom, tem várias interpretações possíveis dessa passagem. A gente pode ser bem mesquinho e dizer que, é bom, ele colocou isso aí para não brigar com Engels, que era um capitalista. Eu costumo dizer que, eu disse isso outro dia, vou repetir, se tivesse imposto de renda na época, não sei como é que era, mas Marx certamente teria sido registrado durante anos a fio no imposto de renda de Engels, lá como dependente. Então, talvez ele não quisesse brigar com a Mil, Engels era um capitalista, todo mundo sabe disso. Enfim, mas não se trata disso, também não se trata, como se diz, de um exemplo inequívoco do desprezo do marxismo pela figura do indivíduo. Essa interpretação também não é difícil de afastar, se trata de uma leitura, diria eu, superficial da obra apressada mesmo, bastando para isso compreender que a passagem, compreender essa passagem no âmbito da concepção de sociedade implícita à obra de Marx, que muitas vezes ele mesmo fez questão de explicitar. Pois bem, também nesse particular é preciso recordar que a gente está se limitando a falar da reconstituição teórica do objeto, do tal do caminho, do concreto ao abstrato, do tal da primeira via, etc. Quando se trata de percorrer a via inversa, isso é, de utilizar a teoria para explicar um determinado acontecimento histórico, para dar sentido, para interpretar a história, é obviamente importante saber quem são os personagens concretos que, naquele aqui e agora, ocuparam as posições diversas. A história da escravidão numa determinada região pode tomar um rumo ou outro conforme a perversidade contingente ou a humanidade contingente dos senhores escravos. Uma rebelião de escravos pode ser acelerada e o próprio processo de abolição pela eventual personalidade desses senhores determinados numa região determinada do globo. Mas a gente está falando de momentos diversos da produção. Um em que o propósito é partir do singular, dos indivíduos singulares para o universal, para as categorias, para as posições, e outro no qual a teoria é empregada em favor de emprego da história factual, do rumo concreto, factual, da história. Esses são momentos muito diversos. Quando se trata da reconstituição teórica, a sociedade reconstruída como relações entre posições, essas posições, categorias personificadas. dito isso, agora eu posso ser muito econômico. Isso porque eu preciso agora responder, basta eu responder, uma questão que emerge espontaneamente tão logo a gente tenha sugerido essa caracterização relacional da sociedade. Ou seja, como de fato se relacionam os ocupantes, ou melhor, essas posições ocupadas pelos indivíduos e o seu agir nessas posições à malha de relações sociais que constitui a sociedade. A questão aí é relacionar indivíduo assim concebido e sociedade. Pois bem, se esse fosse um curso sobre método ou sobre ontologia ou sobre teoria social e a partir daí método, eu deveria agora diferenciar a posição de Marx de outras posições a respeito da relação entre indivíduo e sociedade, inclusive da posição estruturalista assumida por muitos marxistas, para quem os indivíduos são totalmente determinados pelas estruturas sociais. Na falta de tempo, eu vou me limitar a dizer que Marx reconhece claramente a sociedade, a existência social como uma forma de ser, como a única forma de ser bipartida em dois domínios. O primeiro domínio é o domínio das estruturas sociais, isso é formado pela malha, formado o domínio pela malha de relações sociais do passado que se objetivou no presente como condições, como condicionantes do agir humano, isso de um lado, e do outro lado a gente tem o domínio das práticas humanas propriamente ditas. Somente o segundo é marcado pela teleologia, pela intencionalidade, e isso é uma anotação muito relevante, porque Marx recusa em sua obra qualquer teleologia da história, isso é, qualquer teleologia da sociedade, qualquer rumo pré-determinado da sociedade, qualquer, se recusa a interpretar a história como a realização de um projeto pré-concebido, mas atribui à teleologia um importante papel na dinâmica social. isso só acontece porque ele reconhece essa bipartição na existência social. Pois bem, o agir humano e as condições sociais do agir estão em planos diferentes para Marx, são bichos diferentes, mas entre esses planos há, evidentemente, uma relação. Estruturas sociais como linguagem, Estado, sistema monetário, estruturas de classes, tudo isso condiciona a atividade humana no sentido de, no duplo sentido, de estabelecer os limites do que podemos fazer, mas também de nos habilitar coercitivamente, os limites no sentido negativo, de impedir determinadas atitudes, mas também de habilitar a ação humana, embora não de uma maneira determinista. O melhor exemplo, aqui o mais direto é da linguagem, as estruturas linguísticas habilitam o nosso falar e nos facultam a fala e o entendimento, mas as estruturas linguísticas não determinam o que a gente vai dizer. O que nós podemos dizer, portanto, só adquire sentido porque as estruturas linguísticas preexistem aos nossos atos de fala como suas condições antecedentes, condições que estabelecem os limites e habilitam a fala. Isso significa dizer que as estruturas sociais... Isso está muito difícil? Tudo bem? Está compreensível? Porque não é uma coisa simples, mas eu já tenho trabalhado isso há muito tempo, espero que eu tenha conseguido expressar em uma linguagem acessível. Isso significa dizer que as estruturas sociais são antecedentes, lógica e historicamente, ao nosso agir. Ou, como disse esse sujeito, Roy Basker, inspirado no Durkheim, as estruturas sociais nós encontramos prontas ao nascer. Nós não nascemos e depois criamos as estruturas. Quando nós nascemos, nós já temos diante de nós uma determinada configuração estrutural do mundo. Por essa razão, nós devemos afastar qualquer concepção criacionista da sociedade. A sociedade não é criada intencionalmente pelas nossas práticas intencionais, pelo simples fato de que ela tem uma pré-existência com relação ao nosso agir. Agora, as nossas práticas atuam sobre a sociedade e elas podem produzir basicamente dois efeitos. Conservar a sociedade na forma em que nós a encontramos ou transformar a sociedade, inclusive de maneira radical. Isso tem uma óbvia implicação política. Não é fortuitamente que já desde 1945, pelo menos, 1944, 1945, Marx tenha concebido o movimento comunista de maneira prioritariamente negativa. Na ideologia alemã, ele diz, texto é ele, é uma adição dele ao texto, o movimento comunista é um movimento pela supressão da sociedade burguesa, ou seja, pela eliminação de forças opressivas contidas nessa sociedade. É óbvio que essa negação também implica uma posição, uma liberação do potencial criativo, da humanidade, do potencial emancipatório, da solidariedade humana, etc. Mas o ato revolucionário é concebido de maneira fundamentalmente negativa. isso é uma ferramenta importante para enfrentar a ansiedade, uma determinada ansiedade com a criação imediata do socialismo, sei lá, a partir de uma prática intencional. também tem evidente relação com o materialismo de Marx. Marx jamais poderia ter concebido a revolução dessa maneira, é óbvio que isso seria de um idealismo atroz. A revolução não pode ser concebida como a realização de uma pré-concepção utópica da imagem futura, da sociedade estar muito distante da imagem de Marx do processo revolucionário. Mas aqui eu quero acentuar a relação com essa concepção relacional da sociedade. Pois bem, o domínio do agir humano tem caráter teleológico. As práticas intencional, teleologia quer dizer isso, intencionalidade, as práticas intencionais de sujeitos imersos nas posições e relacionados pelas próprias posições, se articulam espontaneamente entre si imprimindo rumo à história. As práticas são intencionais, mas o resultado dessa articulação não. E é por isso que Marx pode conceber, atribuir um importante papel para a intencionalidade e, mesmo assim, negar qualquer teleologia à história. Eu vou oferecer, ao longo do curso, exemplos dessa compreensão de Marx da relação entre agir intencional e condições estruturais do agir. Uma das passagens mais marcantes está no capítulo 10, no argumento em que Marx procura explicar por que os capitalistas individuais tentam baratear as mercadorias que produzem. É uma maluquice isso, do ponto de vista, se a gente observa imediatamente, a questão para todo mundo é ter mais valor do bolso. os produtores, em lugar de produzir coisas que têm, cada uma delas, maior conteúdo de valor, tentam produzir coisas com menor conteúdo de valor. Esse é basicamente o tema do capítulo 10, e é ali que ele anuncia a categoria do mais valor relativo. Nesse momento, Marx distingue basicamente o motivo, isso é, a teleologia, a intencionalidade, o motivo que mobiliza a prática dos capitalistas do efeito da articulação dessas práticas sobre a estrutura social, sobre as condições, sobre a própria produção. Veja lá. Se, por exemplo, um capitalista individual barateia camisas por meio do aumento da força produtiva do trabalho, isso de modo algum implica que ele tenha em vista reduzir o valor da força de trabalho e, com isso, o tempo de trabalho necessário para tanto. Mas, na medida em que acaba por contribuir para esse resultado, ele contribui para aumentar a taxa geral do mais valor. É preciso que as tendências gerais e necessárias do capital sejam diferenciadas de suas formas de manifestação. Marx realmente tinha isso na cabeça. É possível? Eu poderia fazer inúmeras citações, há muitos trechos do capital em que isso aparece, acontece a tendência à queda da taxa de lucro é outro momento em que isso aparece de maneira extraordinária. Todos os capitalistas querem aumentar a lucratividade do seu negócio e, na articulação das suas práticas naquelas condições sociais, ao contrário, o efeito contrário acontece. A taxa de lucro tende a cair. Uma pequena correção, não é outra, é por causa disso. Sim, muito bem, bem lembrar. Para fechar esse primeiro ponto, basta eu mencionar a categoria que expressa essa noção de sociedade como forma de existência bipartida em domínios com relativa autonomia entre si. Essa categoria é a categoria da totalidade. Esse é um momento importante da teoria social de Marx. A sociedade, bom, a partir daí a gente vai percebendo a diversidade de estruturas sociais de um lado e o conjunto diverso da atividade humana de outro. Como, ao longo da história, emergem complexos, estruturas, umas das outras, nos dois terrenos. Pois bem, a sociedade pode e deve ser compreendida a partir daí como uma totalidade de estruturas complexas. isso é, uma estrutura formada por outras estruturas ou, como disse Lukács, como um complexo de complexos. Não gosto muito desse enunciado. Se eu tivesse mais tempo, eu lidaria com temáticas, tem um elemento mediador entre os dois polos, os dois temas que eu estou desenvolvendo. A partir daqui eu poderia anunciar a categoria da emergência, a partir daí do desenvolvimento, do desenvolvimento desigual e, com isso tudo, caracterizar a teoria da história de Marx. Eu não vou poder fazê-lo, vou passar direto à questão da historicidade. O segundo ponto que eu pretendo explorar, agora de modo reconhecidamente superficial, é a noção de história em Marx. foi ruim, porque a Virgínia acabou de entrar aqui, historiadora, que fique, que ela pode, vai levantar o defalto, está errado, que fique claro aqui, eu não quero apresentar a minha interpretação da teoria da história de Marx, porque isso demandaria um curso inteiro como esse. O que eu quero fazer simplesmente é associar a concepção de história em Marx a um atributo universalmente reconhecido como definidor do seu método, isso é, a dialética. O método de Marx pode ser dito em muitas coisas, mas certamente é dialético. A questão é como e por que a dialética se associa à concepção de história desse autor, e eu estou seguindo a mesma linha. Lá no começo eu tinha dito os princípios metodológicos não são enunciados num vazio de colocações sobre a existência. A dialética de Marx é uma implicação de sua concepção da história. Isso porque a história em Marx é sempre compreendida em termos de basicamente três determinações. A irreversibilidade do tempo, isso é um princípio básico da história. A natureza causalmente determinada ao longo do tempo, isso é o transcurso do tempo, isso é o transcurso meramente aleatório, se se fala de, a gente fala de história porque há uma determinada, um sentido nessa, no transcurso do tempo, predeterminado pela condição social, por uma determinada condição social. Em terceiro lugar, a história de Marx reconhece o fato de que essa causalidade se define como um processo no qual a transformação e a preservação se apresentam. Isso é, para dizer, numa única expressão, esse é um processo de permanência na mudança. Isso é um ponto que parece trivial ou de mera especificação semântica, mas é muito importante que a gente só consegue estabelecer relações entre um consequente e um antecedente se aquilo que está depois ou consequente não apenas é diverso do anterior, mas tem alguma conexão existencial com o anterior. Para que o objeto seja percebido como objeto em mudança, é preciso que algo preserve o objeto como o mesmo objeto, senão a gente falaria de uma mera, de uma ruptura, de uma mera emergência. do que a gente fala da história humana porque a sociedade tem um fundamento transcendente, do ponto de vista histórico, que perpassa, mesmo que seja exíguo, mesmo que sejam poucas determinações, mas que define a sociedade em qualquer condição histórica. O caráter universal da sociedade em qualquer condição histórica. Pois bem, só por isso a gente já pode perceber a conexão com a dialética, que é um método que gira em torno, como vocês sabem, da dinâmica posta pelas contradições. É que a caracterização de um processo de transformação deixa sempre uma espécie de resíduo no objeto transformado que nos permite reconhecê-lo como o mesmo objeto, o que significa dizer que esse objeto em processo deve ser tomado como o resultado de uma dinâmica entre dois polos, um polo transformador e um polo conservador. A história é um processo marcado por essa contradição entre o que se move e o que permanece definindo o objeto e é justamente por isso que Marx precisa empregar o método dialético. Não é uma escolha metodológica, é a escolha metodológica, a escolha não, o método é uma implicação da propriedade do objeto. Eu não vou poder demonstrar esse argumento aqui nem provar adequadamente que é assim que Marx concebe a dialética, mas também não vou deixar todo mundo de mão abanando não. Tem uma, vou recorrer aqui a um pós-fácil da segunda edição no qual Marx apresenta um comentário extenso de um crítico russo sobre a contribuição à crítica da economia política, que é aquele livro que apresenta uma parte do Capital. O trecho é todo interessante, mas eu vou me restringir à seguinte passagem. Para Marx, apenas uma coisa é importante, descobrir a lei dos fenômenos com cuja investigação ele se ocupa. E importa-lhe não só a lei que os rege, uma vez que tenham adquirido uma forma acabada e se encontrem numa inter-relação que se pode observar num período determinado. Para ele, importa, sobretudo, a lei de sua modificação, de seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma a outra, de uma ordem de inter-relação a outra. É óbvio que o cara está falando de um processo de transformação, ele está falando da história, o que me importa é o comentário de Marx. O cara está falando da história, às vezes o que diz Marx. ao descrever de modo tão acertado o meu verdadeiro método, bem como a aplicação pessoal que faço deste último, que outra coisa fez o autor se não descrever o método dialético. O russo não usou em nenhum momento a palavra dialética, ele não está falando de método, ele está falando do objeto de Marx. O objeto de Marx é a história. e Marx percebeu que, por ser a história, é pertinente o uso do método dialético. Eu vou usar pouco a palavra dialética na minha recuperação da obra, porque ela tem sido usada com tantos sentidos que eu fico em dúvida se a gente sabe exatamente o que está sendo dito em cada em cada equação. Mas eu quero, é bom que vocês estejam cientes por antecipação que eu defendo a noção de que a dialética de Marx é para repetir a forma como ele caracteriza um movimento histórico impulsionado por forças contraditórias. Usando ou não a palavra dialética, eu vou explorar muito esse tema na minha exposição, mas eu não posso fazê-lo agora porque não quero também oferecer um argumento trivial ou precário, do que eu prefiro falar nada do que falar pela metade e deixar o tema em aberto. Ao longo da exposição eu vou empregar esse sentido do termo, vou conceber a história dessa maneira e o processo histórico dessa maneira e isso vai ficar perceptível. Posso só fazer duas observações sobre a dialética que me parecem importantes aqui, talvez não seja o melhor lugar, mas enfim. primeira delas que aqui eu estou pensando nos detratores tem os detratores sérios e tem os que estão de sacanagem. Então eu estou pensando os que estão de sacanagem aqui a respeito de Marx. Primeira coisa que parece óbvia mas às vezes o óbvio tem que ser dito é que cuidado, não confundam um discurso contraditório com um discurso ou uma teoria ou uma apreensão teórica que capta contradições. às vezes por causa da segunda se detrata o autor afirmando a primeira. E nesse sentido em Marx a dialética não é uma escolha metodológica. Por que ele tem que lidar obrigatoriamente com as contradições? Por que essa porra é difícil de ler? Bom, tem várias razões. Mas para além disso o caráter dialético da forma como ele apresenta o seu objeto não é uma sacanagem Marx não está de sacanagem com a gente tornando o mais difícil possível o entendimento da obra. Ele está sendo por isso que não é uma opção metodológica é obrigação se vocês quiserem ontológica. Ele quer conhecer esse objeto ele quer entender como funciona o capitalismo o modo de produção capitalista sociedade burguesa o termo que vocês queiram e essa sociedade burguesa tem na sua dinâmica acho que você vai por aí daqui a pouco se eu não me engano as contradições. Ele é um sistema contraditório ele é um sistema social contraditório portanto procurar entendê-lo a partir de uma opção metodológica que prescinda das contradições já é de saída uma primeira forma de não entendê-lo isso não parece tão óbvio mas enfim portanto a dialética não é uma opção metodológica que eu escolhi essa mas podia ter escolhido outra é uma obrigação ontológica e a partir daí enfim do meu ponto de vista isso recalca inclusive isso realça inclusive o caráter materialista do pensamento de Marx a prioridade é do objeto ele é contraditório a dialética é uma obrigação o Marcelo tem mania de falar cuidado e as vezes ele bate na mesa assim eu me assusto aí eu botei ele lá no cantinho porque a gente também não atrapalha o projetor né que convenha mas é bom ele ficar lá no é pois é é bom ele ficar no cantinho mas preste atenção mas ele vai quando ele falar ele fala cuidado de vez em quando dá umas porradas na mesa assim não se assusta ele é assim mesmo a gente tinha combinado fazer algumas piadas no começo do curso esquecemos pela correria né mas é é que o caráter do mini curso acho que tá o curso é extenso o mini curso é o quanto a gente é bom vamos lá é pra fechar essa questão da história e tal eu vou falar um pouco da de algumas categorias sem as quais a concepção dialética da história de Marx não fica adequadamente não fica bem bem compreendido são categorias a partir das quais ele constrói a sua concepção de história são portanto fundamentos da teoria da história de Marx a primeira o primeiro desses fundamentos é o tratamento de Marx da importantíssima categoria da substância é pra ir direto ao assunto a noção de substância em Marx é dinâmica o que significa dizer que embora ele acolha a ideia de que os objetos da realidade tenham propriedades gerais definidoras da sua essência de sua própria existência Marx rejeita a concepção dessas propriedades como necessariamente fixas ou como congeladas como um substrato último do ser que se preserva de maneira congelada ao longo da história eu acredito que em nenhum momento da produção de Marx a noção de essência dinâmica apareça de modo mais claro do que naqueles momentos em que ele elabora sobre a natureza humana com a possível exceção dos manuscritos de 44 em que Marx ainda está muito influenciado pela concepção de Feuerbach exceto eles já logo depois na ideologia alemã isso é discernível pois bem a natureza eu costumo dizer que Marx não conheceu Raul Seixas mas se ele tivesse conhecido ele teria dito que o ser humano é uma metamorfose ambulante o princípio que define a existência humana é a capacidade de mudança é esquisito isso o que define é poder mudar enfim o ser humano é a única espécie viva que modifica o seu modo de existência e o seu modo de reprodução ao longo da história o que nos define existencialmente é essa capacidade a substância humana é uma substância dessa natureza dinâmica por isso Marx rechaçou criticamente todas as tentativas burguesas de descrever a natureza humana como a partir de uma imagem fixa disse isso de Bentham disse isso de Adam Smith bom o que faz Adam Smith é projetar para a história o modo de vida do burguês da sua época Smith considera transhistórico algo que é contingente contra essa caracterização Marx não opôs uma outra caracterização fixa da história da natureza humana mas sim é essa caracterização dinâmica pois bem eu sou defensor portanto da ideia de que Marx caracteriza o ser humano como portador de uma natureza de uma essência mas eu recuso qualquer tentativa de associar essa caracterização uma descrição fixa da existência humana isso aparece mais uma vez naquele trecho da ideologia alemã a qual me referi em que ele desenvolve uma crítica ao utilitarismo ele observa o seguinte os utilitaristas não estão formulando uma ideia maluca eles estão trazendo a consciência a condição humana no período burguês os seres humanos nesse período são postos um diante do outro como como se cada um deles percebesse o outro como meio para a satisfação dos seus interesses privados e isso é assim na sociedade mercantil diante do mercado nós percebemos no mercado nós percebemos a existência social como algo que se projeta diante da gente e que portanto nós tomamos como objeto para a satisfação dos nossos carecimentos o modo de ação típico dessa época esse instrumental por isso aqueles atributos da nossa personalidade mais associados a concorrência se expressam objetivamente como a natureza dos seres humanos dessa época a rivalidade etc e não a solidariedade a concorrência e não a ajuda mútua a contribuição para a coletividade pois bem Marx sempre concebeu o ser humano dessa maneira pelo menos de 44 para cá dá para percorrer a obra estudando só esse tema associada ao primeiro fundamento a substância eu destaco nessas considerações propriedade não só da existência humana mas da existência enquanto tal que só podem ser compreendidos dialeticamente eu estou me referindo aqui a um par de categorias de Aristóteles que tem grande importância para o pensamento de Marx a categoria da dinamis ou potência no latim e o seu contrário a energia a primeira pode ser traduzida como potência ou possibilidade conforme o contexto porque Aristóteles mesmo emprega a categoria de duas maneiras diversas e a segunda como ato ou efetividade a ideia contida na dinamis aristotélica e na sua relação com a energia está por detrás do enunciado de diversas categorias decisivas da obra de Marx e em particular do capital dentre elas para mencionar apenas três vejam de que eu estou falando valor força de trabalho e o próprio capital ao princípio partindo da dinamis parece uma ideia maluca essa de Aristóteles trata-se literalmente do reconhecimento de um elemento mediador entre dois polos contraditórios o ser e o não ser a mensagem aqui é a seguinte não tem só o que existe e o que não existe o mundo também contém uma série de possibilidades não efetivadas entre o ser e o não ser tem o pode ser mas o pode ser concreto porque nem tudo pode então ok pois bem isso a dinamis captura essa essa ideia da possibilidade a força a força de trabalho por exemplo tem essa propriedade a força de trabalho não é o trabalho é o trabalho em potência que pode passar ou não de potência a ato passa de potência a ato quando o sujeito trabalha uma polêmica sobre o valor que é muito recorrente é a seguinte o valor é criado na produção ou é na circulação é na produção ou é na circulação aí tem tem briga se botar assim tem que dividir a galera porque se é uma porrada vai comer a circulação na produção isso é muito anti-marxista o valor é tudo bem é na produção mas só como potência se não passar de potência a ato se perde o valor na verdade é o resultado da articulação entre esses dois polos a produção e a realização o valor é produzido ele é uma coisa quase kardecista ele encarna nos objetos como a sua alma o marx usa a expressão encarnação ele usa e a alma também ele é um pré-kardecista o kardec meio que era marxista alguma coisa enfim mas o valor encarna encarna no objeto como a sua alma mas essa alma depende da realização no mercado para vir ao mundo aliás tem ela só se realiza quando ela encarna no médium o médium é o dinheiro mas é assim a alma o corpo e o médium e o processo de circulação o kardec eu acho que era marxista só uma observação de fato o marx nos grundrisse ele usava o termo capacidade de trabalho no capital é que ele ia usar o termo força de trabalho e justamente quando ele usa pela primeira vez capacidade de trabalho ele coloca especificamente o termo aristotélico dinamê é bonito o enunciado da própria todo mundo lembra essa passagem do livro 5 quem leu o livro 5 lembra desculpa o capítulo 5 o livro 5 foi demais ele não escreveu o capítulo 5 do livro 1 as pessoas lembram disso ele está descrevendo a maneira como a ação humana modifica a natureza o ambiente ele teria dito hoje aí ele diz assim na ação nesse metabolismo a palavra não é fortuito com a natureza o ser humano modifica a natureza e modifica também a sua própria natureza aí o que me interessa vem depois efetiva possibilidades contidas na sua natureza a natureza humana contém um excesso de possibilidades ainda não realizada aquilo que nos define contém um excesso de possibilidades que não puderam nem podem se realizar na nossa época porque as condições sociais favorecem a efetivação de outras possibilidades humanas contidas igualmente na natureza favorecem a explicação a objetivação a efetivação da perversidade não da solidariedade a gente não deu errado a espécie humana isso é inconcebível para o marxista na verdade o que acontece é que as condições sociais na nossa época impedem que os melhores atributos da nossa da nossa constituição se expressem na prática como eu disse a noção de dínames aparece diversas vezes da obra e eu não vou poder aproveitar a oportunidade de apontar cada uma delas mas eu queria fechar a aula apontando o caráter subversivo dessa categoria filosófica para vocês pensarem que isso aqui é um argumento desprovido de sentido prático qualquer teoria subversiva pressupõe que a gente conceba o mundo dessa maneira isso é como uma existência que contém possibilidades reprimidas que ainda não foram objetivadas concretamente que não podem ser objetivadas concretamente a não ser que alguma prática ou o acaso libere essas possibilidades qualquer teoria subversiva pressupõe que nós reconheçamos que concretamente o mundo pode vir a ser outro e não está congelado na sua forma última o rival do marxismo desde esse ponto de vista é o positivismo positivismo não quer dizer legal aquilo que é legal positivismo é a filosofia que estuda aquilo que se pôs à disposição da experiência humana as possibilidades já efetivadas o positivismo é por definição conservador por essa orientação que é de fato ontológica o mundo que conta para a ciência do positivismo é o mundo que nós já encontramos diante da gente para alguém que quer construir um projeto subversivo essa orientação filosófica é indesejável mais uma vez o que nós temos de estudar aqui é porque o marxismo foi contaminado por uma teoria com essa orientação hoje eu já falei para caramba eu já está de bom tamanho a gente volta amanhã mas ainda tem um tempo para perguntas obrigado dá para fazer meia hora as perguntas todas para o o nome do nosso microfone é rodril tá bem boa tarde meu nome é Arthur eu gostaria de fazer uma pergunta eu não sei se se encaixa efetivamente mas é uma dúvida que vem se seguindo ao longo de algumas semanas de uns estudos que eu tenho feito sobre o capítulo inédito o capítulo 6 eu não sei existe um motivo efetivo de o porquê ele foi retirado do livro 1 do capital e de várias partes do que eu vim lendo sobre a subsunção formal subsunção real do capital ao trabalho do trabalho ao capital e do trabalho produtivo e improdutivo como foi citado em algumas partes eles sim se relacionam com o livro 1 mas além das folhas avulsas e tudo mais como como se há um porquê ele é retirado e se existe mesmo aquela polêmica dos lucachianos que não aceitam partes das discussões do trabalho produtivo versus trabalho improdutivo vou responder essa aí porque é rapidinho Arthur obrigado você quer falar Marcelo fala aí não melhor eu queria falar só sobre a polêmica dos lucachianos você está falando só do Sérgio Lessa nesse caso e não de todos os lucachianos eu acho que o Sérgio Lessa está absolutamente errado ele desinterpreta aquela passagem do professor a leitura dele é absurda e insustentável com relação a isso eu posso dizer dessa maneira sobre o capítulo 6 Marcelo pode como o João falou lá no início o plano da obra do Marx se modificou trocentas vezes na vida dele e ele morreu ou seja se ele tivesse continuado vivo provavelmente o plano da obra mudaria mais umas trocentas vezes não desses planos de obra não vou saber exatamente qual e aí tem um problema de tradução não era capítulo 6 era sessão 6 do livro 1 já tem uma tradução errada que naquele momento que ele escreve aquele texto seria o fecho do livro 1 onde estaria sintetizado o argumento do trabalho produtivo capital que se apropria na forma de valor mais valor dando a deixa para o que seria a temática do livro 2 então seria uma espécie de transição lógico-teórica do 1 para o 2 só que ele mudou o plano da obra inteiro tanto é que no final das contas se a gente vai no livro 1 não é que isso aqui seria a última sessão que não teve porque na final das contas aqui tem 7 ou seja então isso aqui naquele momento era o que seria naquele momento do plano da obra a sessão 6 que fecharia o argumento do livro 1 colocando a questão ou seja o que é necessário o que decorre necessariamente que eu tenho que tratar no livro 2 a partir do que eu descobri no livro 1 esse é o sentido do famoso capítulo 6 que não era capítulo era uma sessão em um momento do que era plano da obra lá na época do Marx e sobre os lukaxianos o que eu posso dizer é isso você está falando de 1 porque não tem nada incompatível com a interpretação lukaxiana ali nada zero eu tenho problemas com lukaxianos mas ali não passa por aí enquanto o microfone chega também é importante dizer que boa parte do argumento do capítulo ou sessão 6 inédito foi trazido para o capital inclusive a questão da subvenção formal e real e de uma outra que é intermediária entre a subordinação de outras formas de produção e a subordinação capitalista está presente no capital trabalho produtivo e improdutivo eu fiquei com uma dúvida aqui oi como é seu nome? Victor Victor eu estava olhando no capítulo 4 do Marx estava tendo uma aula e eu fiquei com uma dúvida quando ele está falando sobre a teoria do valor sobre a questão do valor trabalho e que o valor seria produzido pelo tempo de trabalho necessário ou seja então na teoria você troca dois iguais se você troca equivalente não há lucro se você troca desiguais também não há lucro nem acréscimo de valor porque você tira da riqueza de um para acrescentar na riqueza do outro então a minha dúvida é quando ele está fazendo esse apanhado histórico como que surge assim essa classe capitalista se você se ele compra mais barato e vende por mais caro se ele vai problematizar e vai refutar essa dessa porque eu li e ficou um pouco confuso para mim assim a gente não por várias razões enfim começamos meio correndo a coisa mas nós apresentamos um pouco a lógica da estrutura desses nossos quatro dias de encontro então o que nós pensamos pode dar tudo errado né João mas o que nós pensamos é que hoje a gente faria uma apresentação introdutória justamente da história digamos assim do Marx na cozinha preparando a obra se você quiser ou seja todo em todo e os fundamentos amanhã o João já começa também e eu fazendo comentários a divisão foi muito foi bem equitativa porque ele vai falar do capítulo 1 e eu vou falar dos outros 24 no segundo dia mas e aí no último dia eu faço uma espécie de como é que é não é aperitivo como é que chama quando você toma um vinho do porto depois enfim um digestivo no último dia depois apresentada a obra enfim o capital mas só para te dizer o seguinte essa temática eu vou tratar especificamente no terceiro dia na quinta-feira o que eu posso te adiantar desejar te santo a curiosidade é que aqueles que ficam restritos à leitura do 1 embora já compareça no capítulo 1 num primeiro nível de abstração bem elevado quem fica restrito ao livro 1 não se dá conta que depois o Marx na verdade foi antes porque a apresentação aqui é o contrário mas enfim ele se deu conta antes de que as mercadorias não são vendas pelos valores nem poderiam ser ainda que sejam só para aumentar a tua confusão eu vou falar disso na quinta-feira mas talvez seja importante acrescentar Vitor que você não pode sair daqui achando que pelo amor de Deus que o o mais valor é criado na troca de mercadorias não dá para sair nem hoje enfim essa é uma até pode aqui no prédio ao lado é faculdade de economia esse prédio é frequentado por pessoas que tem esse pensamento esquisito esse raciocínio meio estranho e ali se acredita mesmo que os capitalistas vivem sei lá da espera ou da do risco incorrido no capital mas para alguém que tem mínimo juízo crítico é evidente que o mundo é formado por pessoas que tem o dissabor de serem obrigados a trabalhar para viver e aqueles que podem viver do trabalho dos outros mas uma coisa importante até para aproveitar o final da tua apresentação é a atenção aqui é o seguinte quer dizer no processo de produção você produz dinamê como possibilidade a capacidade do capital se apropriar do mais valor que tem que ser confirmada ou não na realização na circulação por isso é que Marx termina lá naquele trecho que você está lembrando dizendo o seguinte olha o capital se origina e não se origina da circulação ao mesmo tempo os nossos colegas do prédio ao lado nunca vão entender isso dialética é um troço complicado bom eu acho que João eu não ia falar nada você me provocou não não é fogo amigo não imagina eu só vou acrescentar um pontinho quero lembrar o seguinte que você vai falar depois eu posso lógico revidar eu tenho de tomar o maior cuidado mesmo e como você vê já estou começando mansinha não só acrescentar um ponto que eu acho que é importante de que naquela da mudança da permanência na mudança que eu acho que é super importante colocar que você tem toda a razão apesar da permanência na mudança as mudanças são dramáticas são verdadeiras rupturas a tal ponto que o próprio ser social pode não se reconhecer num ser social historicamente precedente numa forma de ser historicamente precedente porque são formas de ser social históricas então acho que isso é interessante porque dá talvez dá mais potência exatamente a noção de dialética e traz o quanto os conflitos internos podem ter as tensões que são sempre históricas internas podem ter como efetividade só isso só para acrescentar foi essa semana um ótimo aluno aqui da da graduação é um aluno muito interessante tem uma formação filosófica é segunda graduação mas ele encaixetou com esse negócio da substância dinâmica e tal e da permanência na ambulância e o cara está curioso com isso e me veio eu percebi que tem um exemplo ótimo nós nós mesmos enfim nós nós nos modificamos ao longo da nossa vida muito radicalmente nós não vamos manter aquela cara de bebezinho a vida inteira ou o corpo do jovem mas tem algo que define a nossa existência como indivíduos mesmo nesse processo de mudança nós não não podemos ter até um deslocamento alguma mudança de personalidade etc mas continuamos a ser nós mesmos com a nossa história de vida com a outra personalidade que tivemos na adolescência com com outro corpo com outro jeito com outro modo de agir a gente cada um de nós é um exemplo fantástico de substância dinâmica acho eu próxima pergunta aqui é bom então boa tarde acho que primeiro saudar e registrar a importância de uma iniciativa como essa promover um minicurso sobre uma obra tão difícil como um capital com seriedade com rigor obra tão citada e tão pouco lida acho que esse registro de fato é fundamental de ser feito e parabenizando o João e Marcelo quanto a questão especificamente ela diz respeito ao individualismo metodológico que foi um tópico abordado ao longo da exposição recentemente eu li parte do trabalho de um autor que a gente no NIEP tem uma relação eu diria respeitosa que é não de total concordância sem dúvida eu estou me referindo ao Robert Kurz e ao Anselm Yap que fez um comentário do Dinheiro Sem Valor uma das últimas obras produzidas pelo Kurz e para minha surpresa tanto o Kurz como o próprio Anselm Yap no comentário eles sustentam uma tese que eu gostaria de ouvir digamos assim alguma elaboração de vocês sobre isso mas é que para minha surpresa eu repito eles sustentam que ainda haveria um individualismo metodológico residual no próprio Marx que transpareceria na opção de Marx começar pelo menos no livro 1 capítulo 1 e a primeira sessão no âmbito da chamada mercadoria individual e depois o curso fala num capital particular para só num momento mais avançado do texto como que abrir o escopo da investigação e chegar à categoria que o curso nomeia como capital total do qual do ponto de vista dele o capital particular e a mercadoria particular seriam apenas partes alíquotas a serem consideradas enfim eu não sei se ele me convenceu muito na argumentação e aí tem todo aquele debate sobre o Marx que é exotérico e o esotérico e eles se posicionam nesse sentido que seria tarefa nossa puxar os fios aqueles talvez mais subterrâneos que estão presentes na obra até para apontar para a sua singularidade para a sua irredutibilidade e como isso acabou reverberando há anos atrás numa escola de pensamento essa eu acho que a gente não tem afinidade nenhuma que é o marxismo analítico do Eric Orlin Wright e tudo mais que também sustentavam a um modo muito empobrecido a existência de um individualismo metodológico em Marx e aí eu pessoalmente não concordaria com essa forma de interpretação aproveitar a boa presença de vocês dois João e Marcelo para talvez pensar um pouco sobre esse tema que me parece importante é isso obrigado eu teria de vê-la eu tenho realmente respeito pelo Robert Kurtz ele não é um pensador chifrim longe disso embora eu deva dizer o seguinte que Kurtz não era vivia de polêmicas só que a vida dele dependia disso inclusive do ponto de vista material porque ele vivia da venda dos livros e das palestras enfim então Kurtz às vezes dizem que a personalidade dele também tinha esse caráter um sujeito muito difícil mas às vezes me parece que Kurtz quer provocar polêmica para chamar atenção eu realmente não concebo um marxista do porte dele sustentar uma tese como essa Marx não parte da mercadoria ele parte da esfera da circulação das relações de troca portanto as figuras pertinentes do primeiro capítulo são as figuras categorias personificadas vendedor e comprador são as únicas aliás nem essas porque tem uma coisa interessante sobre o capítulo 1 sobre o ponto de partida o cara levou esses anos todos redigindo aquele negócio lá no final das contas ele passou dois anos dando um acabamento hostilístico a redação quando a gente observa o capítulo 1 tem uma omissão que é obviamente intencional e a intencionalidade se revela no começo do capítulo 2 ninguém faz nada ali não tem seres humanos no capítulo 1 quem faz? o sujeito da oração o linho tomou o casaco e reconheceu nele sua alma de valor o linho se trocou pelo casaco o casaco se deixou trocar pelo linho o casaco revelou na sua relação com o linho a sua permutabilidade geral aí ele começa o capítulo 2 parece que tirando um sarro do leitor as mercadorias não vão sozinhas ao mercado as mercadorias são sempre levadas por alguém pelo seu possuidor é claro que isso já sucede a sessão sobre o fetichismo em que ele revela que na verdade aquelas proporções e a relação entre as mercadorias são a forma objetivada atravessada obscura de relações sociais no ponto de partida de Marx Marx reafirma essa posição relacional agora tem um elemento muito importante dessa primeira aproximação da esfera da circulação que já aparece desde o início isso é Marx já reconhece desde o primeiro momento que as relações pertinentes do nosso tempo as relações sociais decisivas cruciais do nosso tempo tem a mediação de objetos a mercadoria mercadorias isso é muito importante vejam bem o que ele está dizendo aqui é o seguinte o sentido dessa colocação é justamente o seguinte as relações sociais cruciais da nossa época não são mediadas pelos nossos afetos pelos laços consanguíneos pela etnicidade pela regionalidade pela orientação de gênero tudo isso importa tudo isso conta na convivência social da nossa época mas acima de todas essas instâncias mediadoras da atividade social uma se sobrepõe não vive sem quem não tenha objetos para estabelecer o trato social o contato social com a única esfera da existência humana sem a qual de fato nós não podemos viver a produção da vida material a mercadoria aparece aí como o polo mediador dessa dessa relação isso é inédito do ponto de vista histórico nunca na história da humanidade a vida do conjunto da população dependeu de uma relação social mediada por objetos porque a troca só virou a forma dominante de relação entre os produtores num período muito recente eu não admitiria isso não vou cometer aqui uma impropriedade porque na verdade vou bater um papo contigo porque eu desconheço o texto onde eles dizem isso mas eu confesso que me parece estapafúrdio aqui eu estou usando a palavra leve só consigo entender pelo que o João o cara está provocando por que que o Marx começa e é disso que o João vai tratar amanhã com a mercadoria e não com as mercadorias ou com uma totalidade para além disso que seria um indício ou sintoma de individualismo metodológico que é a mercadoria individual aliás indico a leitura do começo do tal capítulo 6 inédito que justamente ali o Marx começa o capítulo 6 inédito com essa dialética mercadoria enquanto totalidade do mundo de mercadorias e a mercadoria que lá ele chama e eu não sei se é um problema de tradução singular enfim por que que ele começa com a mercadoria aí eu acho acho como é que é não tenho prós mas estou convicto tem que tomar cuidado com essas coisas é uma questão de nível de abstração e é justamente pelo final da fala do João eu estou tentando entender um sistema social que é definido por relações sociais e o que é característico específico historicamente determinado aqui no capitalismo é que essas relações sociais são intermediadas não são diretas pela troca de mercadorias somos todos nesse sentido os liberais tem razão na aparência compradores e vendedores quem não é comprador e vendedor não existe no capitalismo é assim que raios é essa coisa que por intermédio dela no seu nível mais abstrato e aqui é abstrato no sentido de com menos determinações concretas se você retirar todas ou quase todas as determinações concretas você tem aquilo que é na cabeça do Marx o mais simples o que está no cotidiano o que todos os seres humanos fazem no capitalismo compram e ou vendem mercadorias que troço esse mercadoria por intermédio do qual os seres humanos se relacionam nesse tipo de sociedade por isso que eu vou começar com a mercadoria porque ela é a representação no plano mais abstrato de como as relações sociais entre os indivíduos são de maneira intermediada postas nessa sociedade que se chama capitalismo essa é a minha interpretação não li o texto não sei o que eles estão querendo dizer ali mas me parece uma provocação porque cá entre nós isso é básico alguém que não sabe isso no meu curso é reprovado Maurício só para dizer o seguinte esse livro foi editado aqui pela nossa guerreira editora Consequência cuja banca está aí fora é uma editora muito importante militante mas tem ele a Consequência faz o que pode ela não é uma editora grandona sacaneada pelos canais distribuições mas tem uma edição mais ampla desse livro na verdade todo livro do Kurt são coleções de pequenos artigos que ele publicava na rede social nas redes sociais e esse livro tem uma edição portuguesa grandona eu posso te emprestar eu comprei eu não li eu não li eu não li do anciamento é pior ainda porque o IAP é um pensador muito relevante na minha opinião próxima pergunta aqui Edim vermelhão aqui boa tarde a pergunta é para os dois é sobre a questão do método é de conhecimento que o Marx não deixou nenhum texto pronto tratando da questão metodológica faz referências em algumas cartas a Engels a Kugman um prefácio da edição francesa se não me engano mas talvez um texto que é muito utilizado na literatura seja a introdução de 57 especificamente a terceira sessão gostaria de perguntar para os dois professores qual seria o lugar dessa introdução na trajetória do Marx dado que ele mesmo no prefácio da contribuição à economia política de 59 admite que a banda suprimiu essa introdução geral para não não comprometer o leitor no caminho que ele seguiria o Marx então qual seria o status eu lembro de um texto recente do Marcelo Musto que ele comenta que de forma equivocada o marxismo tratou a sessão 3 o método da economia política como se fosse ali um tratado metodológico de Marx e que não a garantia de que aquele procedimento do abstato ao concreto seria o procedimento que o Marx adotaria em seguida no capital estou pensando nessa discussão metodológica considerando uma discussão um pouco mais recente sobre uma dialética sistêmica de que o Marx no capital o valor dinheiro e capital seriam espelhamentos da lógica de Hegel da essência do ser da essência do conceito que de alguma maneira essa discussão feita pela nova dialética de alguma maneira até onde eu tenho conhecimento secundariza essa terceira sessão do método da crítica da economia política então a pergunta reformulando era qual é o status vamos dizer assim o lugar dessa introdução especialmente à sessão terceira talvez nesse ponto específico não sei a comprovar eu seja mais radical que o João qual é o lugar dessa sessão terceira da famosa introdução para mim o lugar que teve no capital nenhum eu estou já um bom tempo trabalhando com essas coisas eu te digo mais atrapalha que ajuda te digo mais se é para pegar aquele texto para o leitor que está lendo aquele texto ele vai acho eu depois de tanto tempo vai ter uma noção melhor do que a dialética com as duas primeiras sessões não com a terceira e por que que eu acho a interpretação minha posso estar redondamente equivocado mas eu tenho uma mania horrorosa de geralmente concordar comigo é um problema sério que eu tenho preciso resolver de alguma maneira mas eu diria que o Marx se deu conta de algo que ele já tinha se dado conta ele não é hegeliano e portanto apresentar ao leitor a forma de fazer algo já feito descolado daquilo que foi feito ou método separado do objeto é um vício hegeliano eu não tenho um sistema conceitual preconcebido ainda que metodologicamente ou em termos de método separado do objeto é o contrário eu estou usando ou trabalhando dialeticamente o capitalismo porque o capitalismo é dialético é contraditório é processual é dinâmico enfim tudo isso que a gente está tratando aqui e portanto a melhor maneira de apresentar a forma de estudar o capitalismo por ele ser dialético é por intermédio dele mesmo então comecemos direto na mercadoria e não vou apresentar o método como se fosse algo separado do objeto isso é uma isso é um resquício da dualidade que o Maurício pode falar muito melhor sobre isso da gente característica da filosofia clássica alemã a forma de conceber e a coisa aqui não é uma coisa só então eu acho que ele suprimiu porque ele se deu conta de que ele não era mais hegeliano ele já sabia disso na verdade ele falou não não preciso ficar preocupado com isso e aí em algum momento ele escreve isso paciência ao leitor você vai descobrir conforme eu estou tratando o objeto isso é uma coisa outra coisa é em fazendo isso de fato tem toda uma tradição que volta aqui o capital tentando buscar aqui justamente o que de alguma maneira tem ou seja a ciência da lógica do reigo está permeada aqui em vários lugares quer dizer você lê algumas passagens talvez mais nos grundristos do que aqui é verdade mas você vai isso aqui é obviamente ele está mas de novo na sequência onde acho que o João apresentou aqui uma passagem do prefácio da primeira edição se eu não me engano quando ele fala da dialética enfim logo em seguida ele não colocou aqui ele vai falar olha eu estou sim resgatando o Hegel que é a famosa passagem ele fala mas tem que ser virado de ponta cabeça cuidado virado de ponta cabeça não é fazer a inversão ao invés do método de investigação o método de exposição porque isso também cá entre nós eu acho que é uma não é uma alegoria enfim é uma maneira de dizer que me parece que às vezes também mais atrapalha do que ajuda porque dá a impressão separei para falar sobre isso na sexta-feira no meu digestivo dá a impressão que o método de investigação é o conhecimento então você está lá você olha o concreto as abstrações concreto reais te levam num plano mais abstrato você chega na categoria mais abstrata a mercadoria e aqui você detém o conhecimento e a partir daí você vai apenas expor aquilo que você conhece para os ignorantes então o capital seria uma espécie de exposição do conhecimento já obtido para os ignorantes que ainda não conhecem isso é uma interpretação relativamente comum eu acho que o Marx não tem essa interpretação o método de exposição nesse sentido também apreende também a investigação e aí na sexta-feira eu pretendo citar alguns exemplos disso não é uma mera exposição de algo já conhecido o conhecimento não é só do concreto para o abstrato você tem que voltar para o concreto o caminho de volta não é mera exposição faz parte também do conhecimento da apreensão sim mas é que é mal interpretado não é Virginia por isso mas mais atrapalha que ajuda eu não uso eu não seria tão radical de fato em primeiro lugar porque eu diria que Marx é hegeliano até a morte aliás Marx bem velhinho diz isso numa das últimas cartas ao Engels é tão fácil para hegelianos como nós entender esse ponto de vista ele não é um hegeliano daquele tipo acrígio etc mas ele reconhece uma identidade muito próxima com uma proximidade muito grande com a filosofia de Hegel e essa questão da presença da obra do vocabulário e da argumentação hegeliana no livro 1 é dita pelo próprio Marx ele escreve o Hegel diz você está hegeliano demais nesse começo o Engels desculpa estou parecendo o pessoal lá do o Engels se queixa o Marx só é Hegel puro o Marx é de fato porque por um acaso alguém não me lembro quem me enviou um exemplar da lógica de Hegel logo agora que eu estou terminando a redação do Capital e acabou que eu mudei tudo e fiz uma apresentação bem hegeliana o exemplar era do Bakunin diga-se de passagem que estava na mão desse cara e o cara manda para o Marx e o Marx estava sem ler a Hegel já há bastante tempo e ele lê lógica justamente no momento que ele está dando o acabamento final ao capítulo 1 e aí ele impregna a obra com aquela linguagem intencionalmente sobre a introdução e a parte do método eu acho que a gente tem que entender uma coisa sobre os Grundrisse sobre essa sessão aquilo não foi não é um texto acabado aquilo é uma auto-reflexão a rigor é uma sacanagem isso invadiram a casa do cara pegaram os documentos dele que ele tinha escrito para ele pegaram o diário as coisas que ele escreveu para ele as cartas com a namorada com a esposa e publicaram isso tudo ninguém aqui imagina se pegassem nossos e-mails hoje em dia os twitter de vocês as coisas e publicasse isso eu já escrevi coisas absurdas enfim seria um o Marx é a mesma coisa ele escreveu algumas coisas absurdas no ambiente privado tem colocações muito problemáticas e tal a média é muito boa vamos combinar mas inclusive na produção intelectual tem raciocínios inacabados etc eu vou te apontar por exemplo três eu posso apontar rapidamente para a gente tem pouco tempo dois problemas desse texto que me parece isso sim me impede de usar o texto mais do que qualquer outra coisa o primeiro é o seguinte tem aquele trecho eu implico sempre com isso em que Marx está tratando da aproximação do estudioso vamos dizer assim para o objeto a realidade sempre a realidade inicialmente nos aparece como um todo caótico essa é uma colocação absurda para um marxista para Marx a realidade nunca nos aparece como algo caótico a realidade sempre é interpretada essa interpretação não é necessariamente científica teórica etc mas nós sempre partimos de um juízo sobre a sociedade de uma figuração da sociedade obviamente atravessada por ideias por preconceitos por ideias religiosas algumas científicas outras de outra natureza as nossas formulações sempre partem de prévias ideações sobre sobre o objeto e não de um todo caótico isso tem conexão com o segundo problema ali Marx descreve uma relação sujeito e objeto praticamente sem mediações é muito comum que se extraia da leitura daquele trecho daquele curto texto uma teoria da correspondência da verdade como correspondência entre ideias e mundo o pós-modernismo é um absurdo ele deve ser combatido na universidade ele deve ser combatido na vida cultural da nossa época mas tem uma única verdade no pós-modernismo o pós-modernismo tem razão quando diz que o mundo é o mundo e as ideias são as ideias e quando a gente pensa já não é mais o mundo são as ideias isso é óbvio a ideia da noção o conceito de verdade como correspondência entre ideias e mundo é um conceito insustentável toda tentativa positivista toda tentativa de combater o pós-modernismo com base numa num conceito de verdade como esse fracassou não por acaso na verdade Marx é um dos que primeiro contribuiu para superar essa falsa antinomia há um elemento que preenche a lacuna entre sujeito e objeto na filosofia de Marx esse elemento é a prática a verdade a verdade quando concebida distante da prática é mera questão escolástica a verdade em Marx é sempre a capacidade das nossas ideias de ampararem a prática em circuitos amplos uma ideia tão mais verdadeira quanto mais ela é efetiva num circuito da prática diverso daquele para o qual ela foi originalmente formulada a verdade é sempre questão de grau e esse grau está relativo à prática o que tem de diferente entre essa concepção e aquela do pragmatismo vulgar é que o pragmatismo como uma expressão do positivismo limita o domínio da prática as condições imediatas da prática vale como verdade para o pragmatismo aquilo que tem eficácia a prática imediata e que portanto assiste esse mundo a reprodução desse mundo em sua forma imediata Marx está nos sugerindo um critério de verdade igualmente fundamentado na prática mas que se despe dessa relação com a prática imediata e a concebe como a ciência como ideias potencial potencialmente a serviço de uma prática universal pois bem esse é um problema da redação daquela coisa mas se a gente toma outros textos diversos de Marx a gente percebe que Marx não tinha uma teoria da correspondência não tinha algo dessa natureza na cabeça e simplesmente não deu o grau de acabamento aquele rascunho que é aquilo que ele não importa se foi publicado ou foi publicado como rascunho ele fecha o material publicado com uma lista de temas a serem tratados enfim então é de fato um rascunho tem um lugar em que o método de Marx é muito bem trabalhado esse lugar é o livro um do capital há muitos muitos momentos muitos mesmo momentos no livro um em que Marx faz digressões sobre método são diversos sobre teoria social e método eu posso poderia trazer diversos diversos deles aqui por exemplo no capítulo 3 ele está falando da dialética ali no capítulo 3 e ele menciona como imagem uma imagem belíssima sobre a questão da síntese das contradições a elipse é uma imagem singela ok diz ele a elipse é uma forma de movimento produzida pelo encontro de forças antagônicas um movimento pendular e um movimento circular a elipse não se constitui na ausência de um desses dois polos ela precisa ser alimentada como processo pelos dois polos para se constituir essa é uma descrição extraordinária da dialética do movimento processual das coisas empurrado por forças opostas contraditórias isso está no capital e não em qualquer outra obra o item 3 do capítulo 1 é uma brilhante exposição dialética quem quiser ler sobre dialética leia o livro 2 os 5 primeiros capítulos do livro 2 não tem nenhum outro trecho da produção inteira de Marx em que a dialética apareça de maneira mais clara do que naqueles primeiros capítulos João nosso tempo está esgotando mas qual uma última pergunta aqui tem duas coisas esgotando nosso tempo e minha capacidade de falar então podemos fechar tudo bem então eu vou ser bem direto só na questão que surgiu aqui no público mas antes eu queria dizer que eu gostei muito da exposição do processo de produção é uma escolha difícil o que chamar atenção poderia ser milhões de coisas acho que ficou muito deu uma continuidade muito clara fácil de acompanhar para quem estava aqui então parabéns por isso mas a minha questão é só uma que surgiu aqui em relação ao geralmente se fala o capítulo inédito agora parece que não é seção inédita porque se eu entendi bem o que foi dito aqui essa seção estaria no livro um portanto se ela fosse incluída e não estava por uma decisão do Marx o único livro em que ele terminou aliás só o comentário eu acho mais impressionante que ele tenha terminado um do que que ele não tenha terminado os outros mas é isso então ele decidiu terminou esse livro está terminado ele fez isso aqui eu não vou botar eu vou botar de outra forma como foi dito aqui é isso é isso mas cuidado meus famosos cuidados isso não significa que ele tenha abandonado a interpretação teórica que ele tinha sobre os temas que estão no capítulo 6 inédito ao contrário é porque ele achou que já estava contida a interpretação teórica sobre aqueles temas vários mas se você quiser para enumerar alguns trabalho produtivo trabalho improdutivo subsunção subordinação enfim o termo que se queira formal real do trabalho ao capital mercadoria singular mercadorias como totalidade na circulação de mercadorias etc etc ele achou que estava suficientemente tratado o livro 1 podemos considerar que não estava mas não o não estar o capítulo 6 inédito no livro 1 não é porque ele tenha decidido que aqui de fato estava a teoria correta e não lá ou para dizer de outra maneira o que está lá é integralmente compatível com a teoria que está aqui no livro 1 porque às vezes tem uma interpretação que acha que não ele não pôs porque tinha conflito enfim percebeu que tinha escrito bobagem não não é integralmente compatível a gente encerra aqui então e voltamos daqui a pouco com Virginia Fontes e o começo finalmente formal do nosso curso obrigado obrigado Obrigada.